Bom dia a todos, havendo o quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Coloco em pauta para aprovação a ata da sessão anterior. Os senhores conselheiros que aprovam permaneçam como estão, que discordam, que se manifeste. Aprovado. Passamos à pauta. Segunda sequência de julgamento, com o processo 24.101, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, este é um período de revisão da relatoria do nobre conselheiro Ronald Polanco, e o gestor pedia para que fosse retirada a multa dele, por se tratar do segundo bimestre de 2016. E como na sessão, no dia anterior, na Câmara do dia anterior, nós tínhamos aplicado uma multa exatamente nessa condição, nós pedimos vista do processo, porque a intenção era de trazer agora isso mais respaldado, porque entendemos a posição do nobre relator, que estava correta, porque nós fizemos um realinhamento de preço, que inclusive foi respaldado neste pleno. E nesse realinhamento de preço, que teve uma ata de realinhamento de decisões do tribunal, com uma ata firmada aqui, publicada, e lá realmente fala textualmente que a multa será aplicada somente quando se tratar de remessa a partir do terceiro bimestre, ou seja, acatou até o segundo, e não multou o segundo. Então, com essa intenção, é que nós vamos tentar fazer um, pelo princípio da autotutela, rever na próxima sessão da Câmara as decisões que, porventura, nós tivemos colocado fora desta linha, e por isso nós pedimos aqui. E com relação à vista e com relação a este processo, eu queria dizer que eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator, que acatou as justificativas e retirou a multa. É como vale, Sérgio. Perfeito. Continuando a votação, conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. Companha relator. Conselheiro Ronald Polanco. Com relator. Perdão, perdão, perdão. Conselheira Dulcinea Benício. Com o mesmo entendimento, revisou. Conselheira Nalu Maria. Voto, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 21.791. Tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, que conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador. Maria Sérgio, seja bem-vindo. Senhores conselheiros, senhores conselheiros. O presente feito, ele trata da tomada de contas da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2015, e a responsabilidade da senhora Rocilda de Castro Salles, presidente da Câmara à época. O processo foi aberto e faz-se da constatação de descumprimento das determinações contidas no artigo 70, parágrafo único, combinado com o artigo 75, também da Constituição Federal de 88, e artigos 41, 42 e 43 da Lei Complementar Estadual 38, 93, artigo 93, parágrafo terceiro regimento, dentro desta Câmara de Contas, e artigos 1º a 4º do anexo 5º do Manual de Referência e 2ª edição da Resolução do TCA, que é 87 de 2013. Observando ao acessar do Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, SIPAC, verificamos que já constava nesse sistema os dados da pressão de contas do órgão, embora de forma intempestiva. A documentação foi encaminhada a DAF e a 2ª GCE, Relatório de Análise Técnica, de folha 7, barra 28, concluiu pela irregularidade das referidas contas em face de dois pontos, descumprimento do artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual de 89, e artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º da Resolução do TCA, 87, barra 2013, pelo envio 1 tempestivo da pressão de contas do ente, subito em 1.1, pagamento a maior dos subsídios vereadores da Câmara Municipal no valor de R$ 91, item 6.5, descumprimento do artigo 31 e 74 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Constituição Estadual de 89, e Resolução TCA, 076, barra 2012, vista a ausência da implantação de controle interno, item 13, descumprimento do artigo 37, 21 da Constituição Federal e artigo 2º da Lei Federal 8666, barra 93, pela realização de despesas sem licitação, item 13, no demonstrativo da despesa por classificação econômica, item 3.1.1, balança orçamentária 4.1, balanço financeiro, item 4.2, balanço patrimonial, itens 4.4 e 4.4.1. Citada a gestora senhora Roceuda de Castro Salles, presidente da Câmara Municipal à época, e o senhor Edson Pereira Magalhães, responsável pela contabilidade, as folhas 44, barra 45, esses não deram entrada na Secretaria das Sessões de quaisquer documentos em cumprimento aos expedientes de folhas acima supramencionadas. Encaminhado o processo ao Ministério Público Contas, feito foi devolvido à Secretaria das Sessões para fim de cumprimento do artigo 21 da Lei 38, barra 93. Em tempo, autorizei a juntada ao processo da documentação que foi encaminhada ao meu gabinete de forma intempestiva de folha 56, barra 155, e encaminhei a DAFO, tendo a segunda-feira exarado o relatório concluído de análise técnica de folha 158, barra 164, manifestando-se pelo provimento parcial das impropriedades, mas mantendo as irregularidades das referidas contas, quanto, 2 pontos, a, o envio intempestivo da pressão de contas e desobediência ao artigo 23 da Constituição Estadual e artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º da Resolução TCE 87, barra 2012, b, realização de despesas sem a comprovação do devido procedimento licitatório, descumprindo o artigo 2º da Lei Federal 866, barra 93, c, ausência de implantação do controle interno do Poder Legislativo, descumprindo os artigos 70 e 74 da Constituição Federal, de 88, artigo 64 da Constituição Estadual, de 89, Resolução TCE, número 076, barra 2012, d, verifica-se ainda o invio intempestivo da pressão de contas, pagamentos efetuados pela Câmara Municipal aos credores relacionados às folhas 23 e 60, valores esses que superam aqueles legalmente permitidos nas despesas de licitação, esculpidos no artigo 24, inciso 2º da Lei Federal 866, barra 93, sem a comprovação do devido processo licitatório, contrariando a Carta Magna Federal, e seu artigo 37, inciso 23, e a própria Lei de Licitações, cujas empresas são dois pontos, D1, Avastu, D2, TL Barros, D3, F. L. Rodrigues, M. E, observando em suas razões justificativas, a folha 60, o ente representado por seus advogados, folha 68, afirma que enviaria posteriormente a documentação que comprovaria a realização desses procedimentos licitatórios para as contratações supramencionadas, porém, não constam nos presentes autos, nem nenhuma documentação quanto ao afirmado. Quanto, porém, ao controle interno na Câmara Municipal, mesmo levando em conta a análise técnica de folha 63 dos autos, verifiquei, a folha 71 e 80, que a Câmara Municipal de Cundinete do Sul, pela resolução 007, barra 2016, instituiu o sistema de controle interno, sanando a falta apontada. Caminhado do processo, o Ministério Público de Contas, a sua ilusprocuradora, Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciando feito, as folhas 169, barra 171 dos autos, é o relatório, excelência. Com a palavra, o Ministério Público de Contas, fora o seu pronunciamento. Sr. Presidente e demais conselheiros e conselheiras, trata-se, em verdade, de prestação de contas da Câmara de Cusado do Sul, do exercício de 2015, sob a responsabilidade da Sra. Rosa Silda de Castro Salles, presidente da época, autuada, digo, como tomada de contas em razão do descumprimento do prazo da resolução 87. A análise inicial pronunciou-se no sentido de considerar irregulares as contas em razão das seguintes falhas, envio intempestivo da matéria, pagamento a maior dos subsídios dos vereadores, falta de controle interno, realização de despesas sem licitação, ausência do portal de transparência, bem como de serviço de informação ao cidadão, em propriedades contábeis e diversas. Regularmente citados a Sra. Rocilda de Castro Salles e o responsável contábil, Edson Pereira Magalhães, estes não se pronunciaram oportunamente. Diante dessa inércia, a relatoria encaminhou o feito ao Ministério Público de Contas. Durante sua passagem no MPC, a Sra. Rocilda protocolou intempestivamente defesa, cuja análise acolheu integralmente os argumentos em relação ao pagamento a maior dos subsídios, dos vereadores, ausência de portal de transparência e em relação às impropriedades contábeis. Todavia ratificou em seu desabono o seguinte, envio intempestivo da matéria, realização de despesas sem licitação e ausência de controle interno. Examinando-se as peças dos autos, verifica-se, além do envio intempestivo da prestação de contas, a ocorrência de pagamentos efetuados pela Câmara aos credores adiante relacionados, cujos valores desprendidos superam aquele legalmente permitido para dispensa de licitação, sem a comprovação do devido procedimento licitatório, que contraria a Constituição e a Lei 8666. Por exemplo, para Avastu, a agência de viagens e turismo em torno de R$ 10 mil, TL Barros, prestadora de serviços de manutenção em ar-condicionados, de R$ 18.530, a FL Rodrigues, fornecedora de material de expediente de consumo, em torno de R$ 10.500. Vale destacar que, em suas justificativas, o responsável, ou melhor, a responsável argumenta que enviaria posteriormente a documentação das licitações realizadas, é o que não consta nos autos. No que tange a não criação do controle interno, em que pese a manifestação da análise técnica, a Câmara instituiu o sistema sanando a falta apontada. Desse modo, a colega Ana Helena opina pela emissão de acordo considerando irregular a matéria com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar 38. Pela aplicação de multa, a senhora Rocildo de Castro Salles, a critério do plenário, pelas infringências constitucionais e legais relativas à licitação consoante o item 2º do artigo 89 da mesma lei e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao MP do Estado para conhecimento e adoção de medidas que entenderam adotar em razão do descumprimento já mencionado à Lei 8.666. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. E assim, sendo excelência, eu voto pela aplicação de multa sanção à senhora Rocildo de Castro Salles, presidente da Câmara Municipal da época, confuto no inciso 2º do artigo 89 da Lei 38,93 que arbitra no valor de R$ 7.140,00 e adota, incorpora e transcreva na íntegra o parecer ministerial que torna o meu voto quanto ao restante da decisão. O meu voto. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Madeiro. Acompanho o voto, senhores. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Eu acompanho o voto apenas discordando do valor da multa por R$ 3.570,00. Conselheira do Siné Benício. Acompanho. Conselheira Annalma Maria. Também acompanho diminuindo o valor que o conselheiro Polanco colocou. A decisão decidiu ser a unanimidade divergindo quanto ao valor da multa aos nobres conselheiros Ronaldo Polanco e a nobre conselheira Annalma Maria. Passamos ao processo 18.927. tem como relator o nobre conselheiro Antônio José Augusto Araújo Faria que conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora trata-se da pressão de contas da empresa de assistência técnica Extensão Rural do Estado do Acre e Baterac Exercício Orçamentário e Financeiro 2013 de responsabilidade do senhor Lourival Marcos Oliveira Filho, diretor-presidente à época encaminhada a esse tribunal conforme o artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual de 89, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar 38,93 e artigo 6, inciso 3 do Regimento em 10. Encaminhada a documentação da Dafa, terceiro GCE emitiu relatório preliminar de análise técnica de folhas 169,190 constatando as seguintes irregularidades a dois pontos. Ausência do demonstrativo dos contratos celebrados exigência do item 14 do anexo oitavo da Resolução TSS 62,008. Ausência do relatório atualizado do inventário analítico de bens móveis e imóveis item 7,2.1.2. Diárias pendentes no valor de R$ 1.842,12 dos versos de 2013 e ainda pendentes no final de 2014. Item 7,2.1.2. Divergência de R$ 1.510,466,00 nos lançamentos dos recursos recebidos do Estado do Acre, verificada entre o demonstrativo contábil do relatório do resultado do exercício, cujo valor lançado é de R$ 15.275.203,54,00, e o demonstrativo de recursos ordinários de dotações orçamentárias recebidas do Estado, onde o montante lançado é de R$ 16.785.670,20,00, item 7,2.2.14. Divergência entre o saldo bancário nas demonstrações contábeis e os extratos bancários de R$ 800,33,00, a maior dos extratos bancários, item 8, demonstrativo de licitações, não retrata as licitações e caronas realizadas e está em desconformidade com o inciso 13 do anexo 8º da Resolução do 62,008, item 9, a ausência de cópia do ato de fixação da remuneração dos administradores e membros do Conselho, bem como do demonstrativo especificando os valores efetivamente pagos, visto ter sido enviada apenas à ficha financeira da diretoria técnica, não atendendo os requisitos constantes no item 4º do anexo 8º da Resolução do TC62,008, item 12. A fórum apontada acima foram verificadas falhas as quais os responsáveis devem tomar providência para corrigir-las. Citado o senhor Oslo, Lourival Marques de Oliveira Filho, diretor-presidente, à época em Jerôncio Rodrigues Maia, filho contador da Emater, da Emater, as folhas 193,198, o primeiro solicitou de lação de prazo para apresentar a sua defesa por mais 15 dias, o que lhe foi concedido, e mesmo assim, esses não apresentaram as suas defesas, como consta na certão da Secretaria das Sessões e a folha 201 dos autos. Caminhado novamente a DAFA, a terceira GCE elaborou um novo relatório conclusivo de análise técnica de folha 204,208, inferindo que a não apresentação de razões de justificativas ou documentação pela defesa faz-se presumir verdadeiras as irregularidades e ressalvas apontadas no relatório preliminar de análise técnica de folhas 169,190, verificando-se assim o entendimento inicial, mantendo as irregularidades dos apontamentos elencados no item 2. Situações encontradas numeradas de 1 a 7 e ainda as falhas relacionadas nas letras A até E do mesmo relatório. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, a procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou do feito às folhas 212,216 dos autos. Em tempo, chegou ao meu gabinete a documentação de folhas 219,245, encaminhada pelo senhor Idésio Luiz Franck, diretor-presidente da EMATER, a qual mandei fazer juntada aos autos e encaminhar a DAFA para análise e após a terceira GCE emitir o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 246,261, informando que a documentação sanou as irregularidades e as ressalvas apontadas nos itens 2.3, 2.5, 2.7, 2.10 e 2.11, sendo que os demais itens do relatório permaneceram como ressalvas. Caminhado novamente do Ministério Público de Contas, a luz procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou do feito às folhas 265,268. É o relatório, excelência. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. A prestação de contas em mesa tem a responsabilidade do senhor Lourival Marques de Oliveira Filho, diretor-presidente da EMATER em 2013, e a contabilização do senhor Jerôncio Digo Maia Filho. A terceira GCE pronunciou suas folhas 169 a 190. Houve a citação dos responsáveis que não aproveitaram a oportunidade. A terceira GCE emitiu o relatório complementar às folhas 204 a 208. O processo foi recebido no MPC em 19 de 2 de 2016, oportunidade na qual pugnamos pela irregularidade da matéria em decorrência das seguintes falhas e irregularidades. Número 1, informações incompletas no relatório circunstanciado. 2, falta de planejamento em relação ao orçamento anual, sendo detectada uma variação de 60,76% entre o orçamento inicial e o final. 3, índices financeiros deficitários desfavoráveis à manutenção da entidade. 4, prejuízo no exercício de mais de um milhão de reais com aumento nominal de 636,89% em relação ao exercício anterior. 5, ausência do relatório atualizado do inventário analítico dos bens móveis e imóveis. 6, pendência de baixas de diárias no montante de R$ 1.842,12 conforme relatório do sistema Safira. 7, ausência da publicação dos demonstrativos contábeis em jornal de grande circulação. 8, diferença de R$ 800,33 a maior nos estratos bancários em relação ao saldo da conciliação. 9, demonstrativo de licitações em desacordo com a resolução 62. 10, ausência do demonstrativo dos contratos celebrados não atendendo à exigência da resolução 62. 11, ausência de cópia do ato de fixação da remuneração dos administradores e membros do Conselho, bem como do demonstrativo especificando os valores efetivamente pagos, visto ter sido enviada apenas a ficha financeira da diretora técnica não atendendo plenamente às exigências normativas. 12, divergência de R$ 1.510.466,66 dos lançamentos dos recursos recebidos entre o demonstrativo contábil do resultado do exercício e o demonstrativo de recursos originários de dotação orçamentária recebida. Após a manifestação de mérito do parquê, o nobre conselheiro relatou, expediu o despacho determinando a juntada de defesa dos responsáveis, que, analisada, verificou-se que os responsáveis lograram êxito em demonstrar o saneamento dos itens 3, 4, 6, 8 e 11 antes elencados. Em relação à ausência do relatório atualizado do inventário dos bens móveis e imóveis, a área ponderou que, apesar das informações trazidas pela defesa não serem suficientes para sanar o problema, há que se considerar o cronograma de ações que o Estado publicou através dos decretos 4983 e 4984 em 2012, que dispõe sobre a realização de inventário dos bens do Estado e institui comissões responsáveis pelo trabalho. Além dos decretos, foi editada uma instrução normativa que determinou os prazos para a entrega dos relatórios finais, no caso, a EMATÉ, que se encerrou em 30 de setembro de 2003. Dessa forma, a inspetoria entendeu que o marco regulatório para a realização do inventário em comento é a partir de 2014, e sugeriu que a irregularidade nesse particular fosse convertida em ressal. Em relação ao item 9, a área técnica relatou que fez consulta ao Diário Oficial do Estado e verificou que em alguns estratos de contratos não constam a modalidade de licitação realizada. No entanto, em pesquisa ao sistema Safira, verificou-se que os valores de pequena monta pactuados nos contratos se amodam à modalidade de dispensa de licitação, assim sugere a conversão da irregularidade para a ressalva. Quanto ao item 10, foi examinado o novo demonstrativo de contratos acostado e a terceira GCS sugeriu a conversão da irregularidade em ressalva em face de algumas inconsistências no supercitado demonstrativo. Em relação ao item 12, os defendentes alegaram que a divergência de mais de 1 milhão e 500 mil é referente ao valor liberado para o pagamento do parcelamento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 2013. No entanto, não juntaram os documentos comprobatórios. Em consulta ao sistema Safira, a área técnica apurou que foi paga a Receita Federal o montante em torno do valor constatado. No entanto, ainda fica pendente de esclarecimento R$ 663,67. Nesse caso, o excesso apurado é de pequena monta, cabendo também ressalva para este particular. Dos pontos levantados, portanto, restaram falhas formais que ensejaram a ressalva da análise e os índices econômicos desfavoráveis, que não têm sido causa de reprovação da matéria, mas que merecem a atenção do poder público a respeito da conveniência e oportunidade da exploração da atividade. Desse modo, a colega Ana Helena opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a presente prestação de contas com base no item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica e para a notificação do atual gestor para que corrija o constante dos itens 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12 já mencionados. É o parecer. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Assim, prossigo e voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a pressão de contas da empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado do Acre e Materac exercício orçamentário e financeiro de 2013 e responsabilidade do senhor Orival Marques de Oliveira Filho diretor-presidente à época com foco no artigo 51 e 6, 2º da Lei Complementar Estadual 38,93 valendo como ressalva os seguintes itens dois pontos a ausência do demonstrativo dos contratos celebrados exigência do item 14 do anexo 8º da resolução TCE-62 barra 2008 B ausência do relatório atualizado do inventário analítico de imóveis e imóveis C divergência de 1.510.000 nos lançamentos dos recursos recebidos do Estado verificado demonstrativo contábil do resultado do exercício cujo valor lançado é de 15.165,203,54 e o demonstrativo dos recursos ordinários de dotação orçamentária recebido do Estado onde o montante lançado é de 16.786.670,20 e de 16.2,214 já justificado pelo novo procurador com relação à liquidação comprovada D o demonstrativo de licitações não retrata as licitações e caronas realizadas está em desconformidade com o inciso 13 do anexo oitavo da resolução 62,2008 item 9 e ausência de informações no relatório circunstanciado não indicando itens como gastos e investimentos no período nem avaliação dos resultados obtidos atendendo apenas em parte o inciso quinto do anexo oitavo da resolução 62,2008 folha do 89 volume 1 falta de planejamento em relação ao orçamento anual sendo detectada uma variação de 100,76% entre o orçamento inicial e o final item 6 as folhas 172,173 pela notificação do atual gestor senhor Idésio Luiz Frank diretor-presidente para que proceda a correção das folhas acima apontadas sob pena de responsabilidade em caso de reincidência após a formalidade de estilo pelo arquivamento em votação conselheiro Antônio Jorge Malheira acompanho o voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o relator conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do Siné Benício conselheira Anaro Maria com o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.250 continua como relator o nobre conselheiro José Augusto quem conceda a palavra Sr. Presidente questão de ordem é julgar impedido neste processo ok prossigo excelência senhor procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiras agora trata os autos do pedido de revisão interposto pelo senhor Wagner José Salles prefeito principal de sua época contra a decisão proferida por esta cor de contas acórdão 8.110 barra 2013 plenário TCE e parecer prévio 486 barra 2013 exarado nos autos do processo 14780 que é a pressão de conta da prefeitura inicial de Cruzeiro do Sul no acórdão 8.210 de 2013 plenário TCE hora recorrido os membros do tribunal de contas do estado a constataram e acordaram com as seguintes propriedades dois pontos aspas em correções apontadas nos balanços financeiro e patrimonial e nos demonstrativos das variações patrimoniais e a dívida flutuada artigo 22 parágrafo único da lei complementar federal desculpe-me 101 barra 2000 observação recomendações constante nos itens 4.5 a 4.8 do relatório técnico 485 barra 494 observação notificação não encaminhamento dos documentos alegrados dos incisos 6º 9º e 13º do anexo 4º resolução de 2008 divergência entre os dados contidos dos anexos 13 14 e 15 apresentados física e eletronicamente certificação aplicação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei 38 barra 93 combinado com artigo 139 inciso segundo da resolução terceira 30 barra 96 remessa de cópia ao apurado dos ministérios do Estado Federal à Receita Federal do Brasil e ao Conselho Regional de Contabilidade no parecer prévio 486 barra 2013 plenário TCE recorrido os membros do Tribunal de Contas do Estado observaram as seguintes impropriedades aspas dois pontos aspas omissão de informação à Previdência Social não realização de retenção de Contribuição Previdenciária e ausência de repasse de valores retidos sob a referida rubrica descumprimento da lei 8666 barra 93 contratação de servidores em ofensa ao inciso segundo do artigo 37 da Constituição Federal ausência do inventário de bens não contabilização nos demonstrativos do passivo junto à concessionária de energia elétrica Eletrobras distribuidora do Acre não cumprimento dos limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino não cumprimento do artigo 20 inciso terceiro alínea B da lei de responsabilidade fiscal parecer prévio desfavorável à sua aprovação encaminhamento do processo à respectiva Câmara Municipal para o devido julgamento fecha aspas dois encaminhada a documentação a Dafa segundo GCE emitiu relatório de análise técnica 74 barro 87 concluindo em que as justificativas apresentadas pelo gestor corrigiram as falhas nos sub-ítens 4.5 4.1 e 4.6 que fazem parte do acordo recorrido e ainda que estas falhas não representam dano ao erário conforme ficou demonstrado no sub-ítem 2.1 e 2.2 do relatório por isso a inspetoria se manifesta pela reformulação do acordo 8.210 barro 2013 e dos considerandos do parecer prévio 4.8.6 2013 analisados nos sub-ítens 2.1 e 2.2 do relatório supramencionado permanecendo os demais sub-ítens do referido relatório e a irregularidade das contas da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul em razão da permanência das disposições do acordo guerreado e os considerandos do parecer prévio 4.8.6 barro 2013 quanto aos itens 2.3 2.4 2.5 2.6 ou seja 2.3 não cumprimento dos limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.4 não cumprimento do artigo 20 inciso 3º alínea B da lei de responsabilidade fiscal 2.5 contratação de servidores em ofensa ao inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal descumprindo a lei federal 8666 barra 93 2.6 ausência do inventário de bens caminhado feito ao Ministério Público de Contas o seu ilustre procurador Mário Sérgio Oliveira se pronunciando a feita a folha 91 dos autos é o relatório excelência com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento como visto trata-se de pedido tempestivo de revisão interposto pelo senhor Wagner José Salles em fácil do acordo 810 e do parecer prévio 486 emitidos em suas contas de 2010 como prefeito de Cruzeiro do Sul e mantidos pelo não provimento do recurso de reconsideração objeto do processo 17.780 2011 dígito 50 no primeiro sendo promovidas determinações de aplicada multa ao peticionário e no segundo que é no parecer prévio recomendada a reprovação da respectiva prestação de contas o pedido preenche seus requisitos de admissibilidade e não opera efeito suspensivo nesta feita demonstrou-se o afastamento dos seguintes itens omissão de informação à Previdência Social não realização de retenção de contribuição previdenciária e ausência de repasse de valores retidos sob a referida rubrica e falta de contabilização nos demonstrativos do passivo junto à eletrobrás distribuidora do Acre nessas condições sugerimos o conhecimento do pedido e o reconhecimento de sua procedência parcial nos termos da análise para se manter o teor das deliberações questionadas dela removendo-se apenas o registro aos itens que foram regularizados é o parecer a palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente e assim voto conheço o presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo interposto pelo senhor Wagner José Salles prefeito município do sul à época é formulando o acordo 8.210 barra 2013 e do parecer prévio 486 barra 2013 excluindo os itens 2.1 omissão de informação à previdência social pela não realização de retenção de contribuição previdenciária e ausência de repasse de valores retidos sobre a referida rubrica 2.2 falta de contabilização nos demonstrativos do passivo junto à concessionária energia elétrica eletrobrás distribuidora do Acre mantendo-se a regularidade das contas da prefeitura e do município do sul exercício 2010 em razão dos sub-itens 2.3 não cumprimento dos limites mínimos dos gastos com manutenção de ensino 2.4 não cumprimento do artigo 20 inciso terceiro alínea B da lei de assuncialidade fiscal 2.5 contratação de servidores em ofensa ao inciso segundo do artigo 37 da condição federal descumprimento a lei federal 8666 barra 93 e 2.6 ausência de inventário de bens embora seja relevante mas notificado b notifique-se o recorrente dessa decisão e se a verbis do verso do acordo ao recorrido apresente a decisão após uma validade de estilo pelo arquivamento excelência é o meu voto em votação conselheiro antanjo malheiro acompanho o voto senhores conselheiro ronald polanco conselheira do cinema benício conselheira nalu maria decisão decidiu sair a unanimidade nós temos o voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.943 continua como relator nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria quem conceda a palavra agradeço excelência nobre procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiras agora trata-se do pedido de revisão interposto pelo senhor Eluzimar Alencar de Almeida diretor presidente da sanap criar época contra a decisão proferida por esta cor de contas no acordo 9.406 barra 2016 plenário TSEAC exarado nos autos do processo 19.012 2014 50 TSEAC ou seja a pressão de contas da companhia de saneamento do estado do AXANAC exercício 2013 não referido no acordo número 9.406 barra 2016 hora recorrido os membros do tribunal de contas do estado constataram e acordaram com o seguinte dois pontos um julgaram irregulares as contas da companhia de saneamento do estado do AXANAC exercício 2013 responsabilidade do senhor Eluzimar Alencar de Almeida diretor presidente da época dois condenar o gestor a devolver aos cofres da companhia a importância de 575.285 23 centavos corrigidos na forma da lei referente a juros e encargos pagos sem justificativa legal três aplicar multa no valor de 3.570 reais previsto no artigo 89 terceiro da lei complementar estadual 38 barra 93 dois encaminhada toda a documentação da AFA a terceira GCE emitiu o relatório técnico de folhas 43 barra 51 concluindo por conhecer o presente pedido de revisão e acatar parcialmente as razões da revisão apresentadas reformando a decisão na parte que foi objeto do presente pedido de revisão mas mantendo irregulares as referidas contas pela ausência do inventário atualizado dos bens imóveis subito em 7.2.2 folha 9.697 do processo TCE 19.012 2014 que trata da pressão de corta da Sanac exercício de 2013 descrito no item 3.1 e pela ausência das fichas financeiras para comprovação da remuneração dos demais administradores da companhia e dos conselheiros caso não tenham sido remunerados item 12 folha 201 do processo mantendo-se ainda as falhas existentes 13 encaminhado o feito ao Ministério do Público Contas sobre os procuradores João Enziro de Melo Neto se pronunciou do feito às folhas 55 barra 57 dos autos é o relatório excelência com a palavra ao Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado excelência trata-se de pedido de revisão ou processo autuado como tal haja vista que o acordo recorrido transitou em julgado em 26 de abril de 2016 e a documentação que o gerou foi protocolada em 6 de julho do ano seguinte o pleito foi interposto pelo senhor Eluzimar Alencar de Almeida diretor-presidente da Sanac da época em face do acordo 9.406 do plenário que julgou como irregulares suas contas de gestão condenando-o a devolver mais de 500 mil reais referentes a juros e encargos pagos sem justificativa legal e ao pagamento de multa com base no item 3º do artigo 89 da lei orgânica da corte de 3.570 recorrente apresentou razões de justificativa e documentação complementar sustentando seu pedido indevidamente no artigo 67 item 1º da lei orgânica da corte requerendo inclusive o efeito suspensivo da decisão o relatório técnico respectivo sugeriu conhecimento do pedido com base no artigo 70 da lei complementar 38 quanto ao mérito a instrução considerou que as razões apresentadas foram suficientes para sanar a irregularidade motivadora da devolução de valores além da ausência de apresentação do demonstrativo das licitações e ainda o atendimento parcial do item concernente às fichas financeiras dos administradores à época contudo permaneceu sem justificativa a ausência de inventário de bens imóveis da origem quanto às falhas foram trazidos demonstrativos contábeis assinados pelos responsáveis além do demonstrativo dos recursos originários de dotações do Estado subsistindo pendentes às demais impropriedades desse modo a terceira licença propôs a reforma do aresto mantendo a irregularidade das contas com foco no item digo na letra B item terceiro do artigo 51 da lei orgânica da corte em razão da ausência de inventário de bens imóveis e das fichas dos demais administradores da companhia e conselheiros sugerindo a aplicação de multa prevista no item segundo do artigo 89 da mesma lei mantendo ainda as falhas enumeradas no item 5.3 seu relatório técnico por ausência de fatos novos capazes de desconstituí-las digo importa registrar que o presente recurso em razão de sua intempestividade foi adequadamente autuado sob forma de pedido de revisão quanto ao mérito restou demonstrada a origem dos débitos registrados de mais de 500 mil demandando sua exclusão da decisão recorrida além da retificação quanto ao fundamento da multa combinada desse modo o procurador João Isidro opina pelo conhecimento do presente pedido por ser cabível o item prestivo para no mérito de ser dado parcial provimento no sentido de reformar o acordo 9406 excluindo a condenação imposta no item 2 bem como retificando a fundamentação legal da multa combinada no item 3 passando a constar o item segundo do artigo 89 da lei orgânica da corte procedendo-se a revisão do valor estabelecido de forma adequada a dosimetria constante no inciso 2 do artigo 139 do regimento interno do tribunal mantendo-se em tóton os demais termos da decisão recorrida é o parecer com a palavra do nobre conselho relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente assim sendo reconheço o presente pedido de revisão por ser próprio e tempestivo interposto pelo senhor Eluzimar Alencar de Almeida diretor-presidente da companhia de cedimento do estado do Acre à época para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de reformular a redação do Acordo 9.406 barra 2016 plenário TCA excluindo a condenação imposta no item 2 do referido arresto bem como retificando a fundamentação legal da multa culminada no item 3 passando a constar o inciso 2 do artigo 2 do artigo 89 da lei complementar 38 mais 93 procedendo-se à revisão do valor estabelecido de forma adequada à dosimetria constante no inciso segundo do artigo 139 do regimento interno neste tribunal mantendo-se em tóton os demais termos da decisão recorrida excelência notifique-se ao recorrente desta decisão a verbe-se no verso do acordo recorrido da presente decisão e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento excelência o meu voto em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu acompanho o voto do nobre relator porque o gestor conseguiu mostrar que os juros da devolução eram na realidade encargos das parcelas da renegociação da dívida 575.285 portanto acompanho o voto do nobre relator para a exclusão dessa devolução da multa proporcional de 10% aí eu fiquei apenas na dúvida não tinha multa do 89 pronto então eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator conselho Antônio Cristóvão com o relator conselheiro Ronaldo Polanco conselheira do cinema Benício conselheira Annalo Maria o relator decisão decidiu-se a unanimidade no termo do voto do nobre conselheiro relator convido o nobre conselheiro Ronaldo Polanco para presidir a sessão que irei ao gabinete da presidência para fazer um atendimento urgente lá da secretaria de segurança pública dando continuidade a sessão passamos a palavra ao conselheiro José Augusto Araújo de Faria com processo 23.754 Obrigado senhor presidente o procurador senhoras e senhores senhoras e senhores agora trata os autos de levantamento de uma série de indicadores tratam os autos de levantamento de uma série de indicadores educacionais de saúde tanto no âmbito estadual quanto municipal compreendido em séries sexenais ou quinquenais em consonância com as exposições contidas no plano de fiscalização anual deste tribunal de contas caminhado em prima face ao ministério público de contas para conhecimento o senhor ministro procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou no feito favoravelmente presente a fiscalização a presente fiscalização é decorrente de deliberação de minha responsabilidade constante do despacho de 25 de 7 de 2017 em face da comunicação interna da 229 barra 17 2017 tendo em visto propósito da busca da efetividade das atividades de controle exercida pelo tribunal de contas no uso das suas atribuições conferidas pelo artigo 36 da lei complementar estadual 38 barra 93 objetiva-se com esse trabalho disponibilizar antecipadamente aos usuários internos e externos os indicadores já consolidados que representam a dinâmica das políticas de educação e saúde dos 22 municípios do estado do Acre bem como os dados na esfera estadual e nacional onde couber em outras palavras apresentam-se os indicadores atualizados fornecendo informações de modo estruturado sobre a situação da educação e saúde caminhando o processo a DAFA a primeira GCE emitiu o relatório preliminar de folhas 8 barra 32 mais tabelas de folhas 33 barra 36 concluindo que em face da necessidade de análise contínua de informações pertinentes e eficiência e eficácia nas áreas de educação e saúde este trabalho vai atender a ânsia de cumprir a relevante missão constitucional de fiscalizar o correto uso dos recursos públicos por meio de indicadores específicos que retratam os efeitos de uma implementação adequada de ações e programas voltado às políticas públicas do Estado e dos municípios por fim em cumprimento ao disposto da portaria CGSEX número 15 barra 2011 é certo que os benefícios estimados das ações de controle do levantamento de auditoria relacionado relacionam-se com a melhor na melhoria na reforma de atuação e no incremento da expectativa do controle caminhando novamente o processo do Ministério Público contra o senhor Luiz Procurador Mário Serdério Oliveira se pronunciando feito às folhas 41 é o relatório excelência o senhor nobre conselheiro José Augusto com a palavra o nosso Procurador trata-se de levantamento de dados de 2011 a 2016 a respeito da eficiência e eficácia das políticas públicas em educação e saúde no âmbito do Estado do Acre e dos municípios da jurisdição do Tribunal em subsídio e busca de efetividade no controle de contas a folha 5 endossamos a iniciativa e opinamos pelo andamento e conclusão do feito concluída a apuração e mapeado o desempenho respectivo mediante o registro do aumento ou queda de cobertura nas unidades jurisdicionadas a luz das orientações da portaria CGSEX 15 de 2011 do TCU e do nosso manual de auditoria governamental concordamos com o encaminhamento da matéria DAF para que ali se constitua uma pasta permanente como fonte de pesquisa bem como ao setor de processamento de dados para disponibilização dos indicadores e do panorama visto ao acesso público é o parecer a palavra do dobre relator muito obrigado excelência e assim o meu voto é pela emissão de acórdão registrando que após realizada a apuração e mapeamento e o desempenho respectivo mediante o registro do aumento ou queda de cobertura das unidades a luz das orientações da portaria CGSEX 15 de 2011 TCU e do manual de auditoria governamental interna seja encaminhada a matéria DAF para fim de constituição de pasta permanente como fonte de pesquisa bem como ao setor de processamento de dados para disponibilização dos indicadores e programas ao acesso público e após a sua formalidade estila excelência pelo arquivamento é o meu voto em votação com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Maria excelência trata-se de um processo sui gêneris porque aqui não tem nenhum número para ser julgado então se não for feito o que o nobre conselheiro relator está propondo de nada serviu o processo porque ele apenas coloca os indicadores quais são as fórmulas o que pode ser adotado mas não tem nenhum número concreto então entendo que como procedimento então é extremamente válido mas desde que a gente então agora já que veio a plenária passa a aplicar ele em todos os juros dicionados que tiveram as contas de educação e saúde então acompanhe o voto do nobre relator excelência conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheira do Siné acompanhe conselheira Nalu com relator na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos agora para o processo 24.199 com a palavra o conselheiro Antônio Jorge de Maneiro obrigado excelência trato o processo de consulta formulada pela senhora presidente do Tribunal de Justiça do Estado desembargadora Denise Castelo Bonfim solicitando posicionamento desta cor de contas acerca de registro contábil de controle e pagamento de parcelamento de dívida de longo prazo junto junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e à Receita Federal O processo foi registrado e autuado analisado pela DAF que o instruiu corretamente traz poucas informações tem a pronúncia do parque através do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça ou relatório excelência com a palavra o nobre procurador trata-se de consulta como já visto da lágrima da senhora desembargadora Denise Bonfim presidente do TJ Acre acerca do registro contábil de controle e pagamento de parcelamento de dívida a longo prazo a longo prazo junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal O expediente foi recebido em 6 de 10 do ano passado segundo o GCE pronunciou se as forem 6 a 12 cumpre esclarecer que a consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no parágrafo 2 do artigo 142 do regimento interno da Corte uma vez que não veio acompanhada como parecer da área técnica ou jurídica da autoridade consulente nem conversa sobre caso concreto apesar disso o Tribunal de Contas do Estado tenha acatado indagações similares como forma de orientar os gestores públicos destacando que a resposta correspondente terá efeito normativo e constituirá para julgamento de tese esclarecido desse ponto passo a analisar as questões suscitadas diz o colega Sérgio Cunha a consulente informa uma divergência entre o que orienta o manual de contabilidade aplicado ao setor público e o que é efetivado na prática por alguns órgãos da administração pública sem contudo especificar que práticas usuais seriam essas o que segundo a DAF impede que se possa fazer uma orientação detalhada dos lançamentos corretos contudo a área técnica esclarece que o registro contábil de todo e qualquer ato o fato da administração deve seguir as regras estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional através do MCASP e validadas por esta Corte de Contas através da Resolução 87 por estas normas para as dívidas de longo prazo junto à Procuradoria da Fazenda Nacional e Receita Federal deve-se registrar seu saldo individualizado por contrato e ou origem no passivo não circulante transferindo para o passivo circulante o montante das parcelas que se planeja quitar no exercício financeiro orçamentário em curso e registrar o valor no passivo financeiro durante a execução orçamentária por ocasião da liquidação da despesa desse modo opina-se pela resposta da consulta nos termos do pronunciamento da segunda IGCE é o parecido com a palavra do nobre relator obrigado obrigado excelência a consulta foi extremamente simples e ela dizia em sumo o seguinte considerando a divergência entre o que orienta o manual de contabilidade aplicado ao setor público e o que é efetivado na prática por alguns órgãos da administração pública e aqui a consulente não especifica qual é essa prática mas nós até podemos supor que seja aquela que você lança ou às vezes não lança e lança quando vai pagar não faz previsão no passivo circulante então talvez essa dúvida seja a dúvida maior do tribunal de justiça então assim consulta vossa excelência dirigida à presidência desse tribunal acerca da forma como tal assunto é tratado no âmbito dessa corte de contas e quais procedimentos são orientados por esse tribunal para serem adotados pelos órgãos fiscalizados trilhou muito bem a instrução da DAF e o doutor Parquet porque se nós nem temos orientação do que se faz qual é essa rotina prática mas nós temos a noção correta de que hoje a contabilidade tem que ser disciplinada e regida por aquilo que está escrito no manual de contabilidade emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional porque hoje isso já é regra então tudo que fugir disso aqui não estará correto assim corroboramos com o entendimento da instrução e do Parquet no sentido que o registro contábil de todo e qualquer ato ou fato da administração pública deve seguir as regras estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional por meio do manual de contabilidade aplicada ao setor público e validadas pelo Tribunal de Contas do Estado e considerando que a consulta preenche os requisitos previstos no artigo 142 do regimento desta Corte e voto pelo conhecimento da consulta para respondê-la em tese nos seguintes termos primeiro o registro contábil de todo e qualquer ato ou fato da administração pública deve seguir as regras estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e validadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Arco conforme publicado no manual de referência da Resolução TCE 87 e no portal do gestor 2 especificamente quanto ao controle e pagamento de passivos de longo prazo deve-se 1 registrar seu saldo individualizado por contrato de origem no passivo não circulante 2 transferir para o passivo circulante o montante das parcelas que se planeja quitar no exercício financeiro orçamentário em curso e 3 registrar o valor do passivo financeiro durante a execução orçamentária por ocasião da liquidação da despesa após pelo arquivamento dos autos e como voto semestre em votação com a palavra do conselheiro José Augusto com o relator conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira do Siné com o relator com o relator do senhor presidente na unidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra com o processo 23.236 Obrigado excelência trata agora o presente de processo de apuração de responsabilidade de gestor por ausência de registro de dívida na contabilidade estatal determinada em acordo deste tribunal informa a terceira inspetoria no relatório técnico da solha 192 a 204 que ao se analisar a execução financeira do Depasa do exercício 2016 foi verificado o pagamento de diversas despesas referentes a exercícios anteriores 2014 e 2015 a título de reconhecimento de dívida tendo sido pago até setembro de 2016 aproximadamente 18 milhões de reais constatou-se a existência de despesas desempenhadas realizadas no exercício de 2014 acompanhadas da nota fiscal emitida pelo credor e atestadas pelo órgão mas que no final do exercício de 2014 sofreram anulação de empenho sobre a justificativa de cumprir o decreto estadual e encerramento de exercício ou seja declararam que realmente tinham a dívida existia a dívida liquidaram a dívida mas estavam cancelando porque houve um decreto mandando cancelar e não por outro motivo porque a dívida estava sendo questionada ou não ressalta-se que o ano de 2014 foi o último ano do mandato do chefe do executivo estadual cabendo vedações especiais relativas à assunção de obrigações e realização de despesas e aqui o gestor assume a responsabilidade dizendo que não tinha o dinheiro da despesa que ele fez ele não disse que ele foi mandado que podia ter ou não orçamento ele é que disse que fez a despesa depois não tinha cancelou só cancelou na ordem de R$ 25.023.585,59 a defesa do gestor se resumiu em plena comentários acerca da lei de responsabilidade fiscal deixando de apresentar argumentos concretos específicos quanto à ausência de registro da dívida o relatório técnico da terceira inspetoria conclui pelo não acolhimento da defesa e pela aplicação de multa ao gestor do doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador doutor João Ezeide Melo Neto é um relatório com a palavra o nobre procurador obrigado excelência tratam os autos de processo para a responsabilidade do senhor Feliz Marmes queita Moreira diretor presidente do Depaz em 2014 em razão de fatos relacionados à ausência de registro e reconhecimento de dívidas resultantes de anulação de empenhos de despesas já efetivamente realizadas para posterior contabilização dos exercícios seguintes como despesas de exercícios anteriores o feito teve origem em comunicação da DAF relatando que por meio do acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Depaz em 2016 foi identificado que até o dia 30 de setembro daquele exercício ocorreram pagamentos de aproximadamente 18 milhões de reais a título de despesas de exercícios anteriores inicialmente a análise foi feita por meio de amostras desses pagamentos onde foram observados que parte dessas despesas referiam-se a 2014 que haviam sido empenhadas à época própria devidamente atestadas por meio de registro nas notas fiscais respectivas contudo ao final daquele exercício esses desempenhos foram anulados com base no decreto estadual 8742 desconsiderando os princípios legais pertinentes à despesa e responsabilidade fiscal contudo o decreto estadual citado faz referência à anulação de valores empenhados não liquidados entre aspas desde que não tenha ocorrido a entrega dos produtos ou os serviços não tenham sido realizados fato que não condiz com a situação verificada por meio da documentação analisada especialmente porque as anulações ocorreram sob a alegação de falta de recursos o valor total objeto da amostra foi de R$ 13.271.934,67 correspondentes às dívidas reconhecidas pelo Depaso sendo R$ 5.295.587,12 do exercício de 2015 e o restante do exercício de 2016 desse montante o total relativo às despesas realizadas e liquidadas em 2014 foi de R$ 2.980.000 R$ 9.923,29 confirmando que esses valores deveriam ter sido inscritos em restos a pagar processados ao final daquele exercício na forma do item segundo do artigo 35 da lei 4.320 o volume das anulações verificadas pela área técnica desvirtua os ditamentos legais acerca da excepcionalidade da prática de reconhecimento de dívidas sobre a rubrica de despesas e exercícios anteriores tornando regra situações que a lei 4.320 define como exceções assim o 37 caracterizando uma situação mais grave ainda acerca da ocorrência de despesas sem previsão orçamentária após análise de toda a documentação dirigenciada pela DAFO a terceira IGCE produziu o relatório de folhas 192 de 204 onde conclui pela responsabilização do senhor gestor apontando a ausência do registro de dívidas de competência do exercício de 2014 cujo reconhecimento ocorreu apenas em 2015 e 2016 impactando negativamente estes orçamentos constituindo grave infração ao disposto no artigo 42 e 50 item 2 ambos da lei de responsabilidade fiscal e artigo 4º caput e parágrafo 5º do decreto estadual 8742 do exercício de 2014 regularmente citado o gestor apresentou defesa tempestiva e ainda documentação complementar em tempestiva a defesa apresentada contesta os valores registrados no relatório da terceira GCE quanto ao volume de despesas anuladas o gestor pondera ainda que existe diferença para contrair despesas e empenhar despesas sendo estas últimas derivadas de contratos assumidos em data anterior aos dois últimos quadrimestres do exercício que nesse caso não caracterizaria infração ao artigo 42 da LRF afirma que todos os contratos dos quais derivam as anulações foram assinados em data anterior a abril de 2014 respeitando os preceitos da LRF e que os empenhos anulados não estavam liquidados prossegue garantindo que o saldo financeiro da origem ao final do exercício era positivo denotando suficiência financeira afirmando zelo pela coisa e finanças públicas nos documentos complementares o responsável afirma que houve entre aspas interpretação equivocada dos termos do decreto estadual 8742 e sejando em falhas meramente técnico contábeis ao proceder se a adoção das medidas contudo sem ocorrência de má fé tampouco prejuízo ao erário ou efeitos jurídicos pela supressão de direitos de terceiros envolvidos no caso dos credores o definente ainda pugna pela citação da senhora Rosádima Maria Souza Macedo diretora executiva e administrativa financeira do Depaz à época para apresentar esclarecimentos acerca da ausência do registro das dívidas de competência daquele exercício finalizando com o pedido de regularidade de suas contas com base na defesa apresentada a terceira produziu o segundo relatório conclusivo dizendo pugnando pelo não acolhimento das justificativas oferecidas pelo gestor propondo a aplicação de multa com base no item segundo do artigo 89 da lei orgânica da corte em razão de grave infringência dos dispositivos legais dos artigos 42 e 50 itens segundo da LRF artigo 4º capo de parágrafo 5º do decreto 8.742 e ainda das orientações do manual de contabilidade aplicado ao setor público quinta edição vale ressaltar que numa contradição quanto aos valores objeto da presente análise considerando que os montantes sobre os quais se fundamentou a instrução foram delimitados e se referiam a despesas empenhadas e liquidadas em 2014 cujos pagamentos ocorreram no exercício só ocorreram em 2015 e 2016 nota-se que em suas razões o gestor afirma que tais despesas foram anuladas por falta de recursos financeiros como se pode constatar pelas tabelas preenchidas pela própria origem e a irregularidade também se configura através do confronto das informações das notas fiscais apresentadas e dos empenhos do SIPAC constantes onde se constata a ocorrência de assunção de obrigações sem a correspondente cobertura financeira através da verificação da data dos empenhos e dos respectivos atestos caracterizando infringência ao artigo 42 da LRF por se tratar de último ano do mandato ainda de acordo com a documentação acostada pelo próprio gestor constata-se que alguns dos empenhos anulados em 2014 foram reempenhados e novamente anulados em 2015 conforme se depreende das informações da tabela 1 do relatório de análise técnica as folhas 2005 e 2007 constando nos dados da tabela 2 do mesmo relatório informações acerca dos empenhos anulados em 2014 cujo pagamento só ocorreu em 2016 ademais ficou comprovado por meio das notas fiscais apresentadas que os bens e os serviços foram prestados caracterizando a efetiva liquidação da despesa que por sua vez não foi objeto de registro contábil em restos a pagar tendo em vista a ausência de recursos financeiros para cobri-las invalidando os demonstrativos contábeis e os resultados apresentados pela origem naquele exercício impactando na fidedignidade das contas apresentadas pelo poder executivo estadual no momento da consolidação ao final do exercício por fim a área técnica desconstitui a responsabilidade da senhora Rosadma Macedo tendo em vista que não consta nos autos nenhum ato que designe competência gestora sobre as situações levantadas pela instrução desse modo procurador João Isidro opina primeiro pela aplicação de multa sanção ao senhor gestor Feliz Marmes Quito Moreira diretor do Depaz à época a critério do plenário com base no item segundo do artigo 89 da lei orgânica da corte combinado com o seu correspondente do regimento interno em razão das infringências noticiadas no curso desse pronunciamento que configuram graves infringências às normas legais segundo pela comunicação da porada ao ministério público estadual acerca da ocorrência do descumprimento ao caput parágrafo único do artigo 42 da lei complementar 101 federal constatada nas contas de gestão do Depaz sob a tutela do gestor com reflexo direto nas contas do poder executivo estadual notadamente quanto a assunção de obrigações de despesas nos últimos dois quadrimestres do mandato as quais não foram cumpridas no exercício por insuficiência de disponibilidade de caixa para esse efeito até o do artigo 359 letra C do código penal é o parecido a palavra nobre relator obrigado excelência aqui é realmente um fato de descontrole veio pela prestação de contas depois foi apurado em separado foi emitido uma despesa sem recursos financeiros na ordem de 25 milhões de reais e aí chegou ao final do exercício não havia dinheiro e se cancelou a despesa mas a despesa estava liquidada e eu me lembro que quando eu entrei nesse tribunal não tenho os 25 anos para receber a comenda uma comenda bonita para quem está aqui mas já faz 20 anos e havia uma discussão muito grande aqui do doutor Hélio ele falava de freitas sobre liquidação e nota de liquidação e ele dizia assim olha liquidação é quando eu reconheço aquele papel que a gente emite lá é a nota da liquidação mas a liquidação já foi feita já está atestado e ele brigava aqui pela diferença entre liquidação e nota de liquidação não vão atrás da nota de liquidação já está liquidado já está atestado e essas despesas estavam todas atestadas e aí para cumprir apenas o requisito do equilíbrio da lei de responsabilidade fiscal foram retiradas do balanço então ficou um balanço irreal surreal o que não é verdadeiro e o gestor na sua defesa praticamente assume a responsabilidade sozinho quando ele diz que não tinha dinheiro mandou tirar apenas ele transfere um pouco da culpa à contadora por nós ter lançado mas eu quero dizer que não fazia sentido lançar ou não aqui o que se está apurando é se tinha ou não dinheiro para pagar essa despesa que ele não negou que existiu o lançamento ou não é uma falha contábil a responsabilidade da lei de responsabilidade é pela gestão e não depois pelo final e aqui se apurou que houve uma incorreção na gestão e uma incorreção grande que ficou na ordem de 25 milhões então nesse sentido e tendo em vista que também foram agredidos houve despesa ordenada e não registrada e que tinha que ter garantia de pagamento financeiro então ela se encaixa no artigo 359D do código penal e também que se referia aos dois últimos quadrimestres do mandato 359C do código penal essa prestação de conta já foi julgada e isto é apenas o levantamento com relação a essa parte que ficou para apurar em separado então assim sendo voto pela aplicação de multa ao senhor Felismar Mesquita Moreira no valor de 14.280 reais com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei complementar 89 em face da anulação de despesas devidamente executadas e atestadas do exercício de 2014 na ordem de 25.023.585 reais e 59 centavos pelo envio de cópia do processo ao Ministério Público Estadual para que tome conhecimento tendo em vista da possível caracterização dos tipos penais previstos nos artigos 359C e 359D do código penal e após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra do conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Antônio com relator com relator com relator na íntegra conselheira Nalu Gouveia eu só voto diminuindo a multa eu coloco aquela de 7 mil 140 reais na unanimidade dos tempos do voto do conselheiro relator divergindo no valor da multa conselheira Nalu Gouveia passamos para só fazer uma observação e aqui ainda cabe ressaltar e aqui elogiar o gestor seguinte que até apareceu no processo citado ele acabou indo levantando os processos e até quitou isso ainda foi a parte boa do processo e acabou pagando todas essas dívidas que foram quitadas passamos passamos para o processo 23.874 com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias obrigado senhor presidente esse processo trata-se de pedido de revisão contido no acordo número 10.178 de 23 de fevereiro de 2017 cerrado nos autos do processo 18.718 referente a prestação de contas da Câmara Municipal de Rio Branco exercício de 2013 ao julgar o referido feito o pleno da corte decidiu por unanimidade pela irregularidade pela aplicação de multa e pela notificação da mesa diretora e após pelo arquivamento e resignado com a decisão o senhor Roger Corrêa de Oliveira protocolou nesse tribunal fora de prazo folha de natureza folha 08 o pedido de de o pedido de de o recurso de reconsideração mas como estava fora de prazo a Dafo a a inspeitoria protocolou como revisão tá o ministério público pronunciou se a folha 23 a 25 é o relatório senhor presidente com a palavra nobre procurador O procurador. Trata-se de recurso de reconsideração interposto intempestivamente pelo senhor Roger Corrêa de Oliveira, então presidente da Câmara de Rio Branco, contra o acórdão 10.178 do plenário da Corte, que considerou irregular a prestação de contas da Câmara de Rio Branco de 2013, sob sua responsabilidade, pelo pagamento indevido de verbas indenizatórias de quase 2 milhões de reais, e o condenou a pagar a multa-sanção de 3.570. O recorrente alega, em síntese, que o julgado do tribunal não levou em consideração todos os esforços seus para acabar com a referida verba, o que ocorreu a partir de 2014, contando com o auxílio e a orientação do Tribunal de Contas, que se sentiu triplamente condenado pelo pagamento da multa pela falta de apoio dos pares e de monta pela reprovação das contas, que para o cidadão é sinônimo de corrupção, malversação de dinheiro público, dentre outros. A análise efetuada verificou que as alterações promovidas pela Câmara nas verbas indenizatórias ocorreram a partir de 2014, não afetando o exercício de 2013, e, diante da inexistência de fato novo, propôs-se a manutenção da decisão recorrida. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas em 27 de 10 de 2017, e o prazo a que se refere aqui está se justificando, doutor Ana Helena, sobre a suspensão do prazo a seu cargo. Inicialmente, sugerimos o pensamento aos autos do processo de prestação de contas, número 18.718, de 2014, para fim de instrução e julgamento do recurso em tela. O presente recurso, apesar de interposto pelo sucumbente conforme o artigo 68, em tempestivo, não devendo ser conhecido, pois não possui qualquer novidade a se enquadrar na exceção do artigo 67, parágrafo único da referida lei. No entanto, a jurisprudência da Corte, apesar da divergência deste MPC, tem recebido os recursos como pedidos de revisão. No mérito, assiste a razão ao recorrente que não foram levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto. Observa-se que em 2013, que o exercício de 2013, digo, correspondeu ao primeiro ano da legislatura municipal, que teve o subsídio dos vereadores e respectivas verbas indenizatórias fixadas pela lei em 1950. As verbas indenizatórias ali previstas foram regulamentadas pela resolução da mesa diretora 2668. Apesar dos questionamentos efetuados pela análise de que os gastos foram de natureza contínua, fugindo ao caráter extraordinário, sem licitação ou processo de dispensa, bem como sem a devida prestação de contas da finalidade pública, as mesmas seguiram o rito previsto na regulamentação efetivada pela Câmara. Ademais, apesar das despesas terem sido ordenadas pelo chefe do Poder Legislativo, são de responsabilidade de cada parlamentar, beneficiado direto da verba, e pagas após aprovação da prestação de contas pela Comissão de Fiscalização e Controle da Verba Indenizatória Parlamentar, conforme aquela resolução, incorrendo o julgado em errônea identificação ou individualização do responsável, a ensejar a revisão do julgado, na forma do item 6º do artigo 70 da Lei Complementar 38. Aliado a este fato, se o tribunal considerou tal verba irregular, indevido, deveria ter condenado o ordenador a ressarcimento, pela ocorrência de dano ao erário, e não apenas imputado irregularidade das contas e aplicação de multa. Desse modo, o colega Ana Helena opina, segundo a justiça de prudência da corte, pelo conhecimento da medida, com pedido de revisão, e no mérito, apesar das faltas levantadas, diante do caso concreto e dos acertos promovidos a partir do ano seguinte, pela regularidade com ressalva das contas em tela, ou transformação do julgamento em diligência para o chamamento de todos os responsáveis, ao parecer. Com a palavra, o nobre relator, para o pronunciamento do seu voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, esse processo é um processo já analisado pela essa corte de contas, que nós já temos decisões já proletadas em outros processos, então, eu vou seguir o mesmo entendimento, considerando, profilida pela essa corte de contas, em processos análogos, voto pelo conhecimento do presidente pedido de revisão, e no mérito, para o seu movimento parcial, no sentido de reformar a decisão contida no Acordo 10.178, exorado no alto processo 18.118, para excluir a multa, sanção aplicada ao gestor, objeto do item 2 do acordo, mantendo os seus próprios fundamentos e os demais expostos contidos no aresto. É o voto, senhor presidente, após pelo arquivamento. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Com o pano. Conselheiro Antônio Jorge Mareira. Excelência, na mesma linha, até porque o nobre presidente da Câmara, à época, o vereador Roger, foi ele que ajudou bastante, quando presidente da Associação dos Vereadores, a que fosse encerrada a utilização desta forma em todas as câmaras municipais do Estado. Então, nessa linha, com bastante razão, acompanho o voto do nobre relator. Conselheira Agucinéia. Com relator. Conselheira. Com relator, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto, o conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 24.230. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da consulta formulada pelo senhor Elson de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, devidamente representada pelo procurador-geral do município, da Auster, Maciel Neto, portaria 087-2017, folha 6, feita mediante a petição de folha 02-03, com documentação anécnica de folha 04-12, projeto de lei, número 19-2017, portaria 087-2017, diário oficial 12-120, e, para ser jurídico, número 08-2013, no qual solicita a posição desta curso de contas, acerca da legalidade de pagamento de abono aos profissionais do Magistério da Educação, que são remunerados com 60% do Fundeb. Dois, o consulente informa que, atualmente, devido às vacâncias existentes no quadro de profissionais ligados diretamente à atividade e docência, ocorreram sobras nas contas municipais do Fundeb, o que levou a Secretaria Municipal de Educação da localidade a apresentar projeto de lei, cópia de folha 04-05, objetivando o pagamento de abono para valorização dos profissionais da educação. Assim sendo, indaga sobre a legalidade de tal pagamento e, se o abono poderá ser pago tanto aos docentes efetivados quanto aos provisórios temporários, da mesma forma, requer esclarecimento quanto ao pagamento diferenciado entre servidores com percentuais e distintos para cada nível. Quatro, após registrar de atuado, o feito foi encaminhado à DAFO, que emitiu o relatório técnico de folhas 16 a 19. O Ministério Público se manifestou à folha 23 dos áudios para o anunciamento das efetivas do Sr. Procurador João Egídio de Belnetto. É o relatório, Sr. Presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, o nosso procurador. Conforme bem historiado o feito, entende o Ministério Público que a consulta preenche seus requisitos legais e regimentais e, quanto ao mérito, se associa às conclusões da área técnica, opinando pela expedição de resposta com base na manifestação de folhas 16 a 19 da IGCE competente. É o parecer. A palavra do nobre relator para o pronunciamento do seu voto. Sr. Presidente, mesmo entendimento do Ministério Público, Sr. Presidente. ou seja, aqui eu voto preliminamente, verifica-se que, quanto aos pressupostos de admissibilidade, que a consulente atende os requisitos previstos no regimento interno desta Corte e, no mérito, voto para responder à presente consulta em caráter normativo e de prejulgamento e de prejulgamento de tese, mas sem qualquer vinculação a fato ou caso concreto nos termos propostos do relatório da DAFO de folhas 16 a 19. E aqui eu descrevo todos eles. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. O relator. Conselheiro Antônio Malino. Sr. Presidente, nessa mesma linha, concordamos, inclusive, este tribunal já tem decisões de plenário que não foram em relação à consulta, mas já tocaram neste ponto, aprovando as contas que pagaram abono para complementar o valor do magistério conforme está na consulta. Então, nessa linha, acompanho o voto do novo relator. Conselheira do Cineia. Com o relator. Conselheira Malu Gouveia. Eu também voto, eu só gostaria de que a presidência, porque, de certa forma, custa um pouco a formal acordo, que já comunicasse o gestor antes dessa decisão, porque, muitas vezes, eles estão dependendo dessa consulta. Com o relator. Acatamos a sugestão, o novo conselheiro, e solicitamos o novo secretário, Tomás Providência. Passamos para o processo 22.840, com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa. Trata-se de processo registrado e autuado em face da comunicação interna no nº 520, 2016, folha 02 e 03, subscrita pela diretora da DAFO, no qual solicita a presidência da corte as instalações de inspeção para apurar a contratação de serviços terceirizados por dez entes públicos, dentre eles, a Prefeitura Municipal do Bujari, no período compreendido de janeiro de 2014 e junho de 2016. A proposta de fiscalização da DAFO foi fundamentada em notícias vinculadas em sítios eletrônicos locais que davam conta da realização de operação da Polícia Federal, que investigava agentes políticos por fraudar licitações que visaram a contratação de servidores terceirizados. A DAFO, segundo o IGCE, emitiu o relatório técnico de folha 32 a 36. A inspetoria ressalta que, embora tenha sido feita as devidas diligências junto à Prefeitura Municipal de Bujari, não foram apresentados os documentos que comprovariam a legalidade dos gastos com serviços terceirizados acima destacados, ou seja, se cumpriram as determinações previstas na Lei Federal 8666-993, e Lei Federal 10.520, Lei do Pregão, e demais normas correlatadas à matéria, bem como se os pagamentos efetuados e a contraprestação dos serviços foram efetuados de acordo com os termos contratuais. Assim sendo, a instrução sugere que é responsável pelas contratações impugnadas, devolva aos cofres municipais o montante não comprovado de R$ 931.067,77, regulamente citados por duas oportunidades, a folha 22, 24 e 48 e 50, o senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, ex-prefeito municipal de Bujari, responsável pela efetivação das contratações no período inspecionado, não apresentou nenhuma resposta a esta Corte de Contas, conforme certidão de folha 30 e 51 da Secretaria das Sessões. O Ministério Público se pronunciou na folha 46, 54 e 55 dos autos. Pronunciamento lá definitivo, senhor procurador, João José de Melo Neto. É o relator, senhor presidente. A palavra do nobre procurador. trata-se de inspeção para apuração de supostas irregularidades na terceirização de serviços pelo Poder Executivo de Bujari, conforme a comunicação da DAFA, que seriam objeto de apuração também pela Polícia Federal por meio da denominada Operação Labor, em que consistiriam na celebração e que consistiriam, digo, na celebração de contratações fraudulentas para, por meio da simulação de prestação de serviços, efetuarem suposto desvio de recursos públicos. Conforme a severa DAFA, a Prefeitura de Bujari efetivamente emitiu empenhos em favor das empresas suspeitas no montante superior a 3 milhões de reais no período de janeiro de 2014 a julho de 2016. Informa, por fim, que as supostas irregularidades objeto de investigação da Polícia Federal resultaram na prisão dos prefeitos municipais de três municípios, entre eles o prefeito de Bujari. Registrado e autuado o feito, determinou-se a notificação do prefeito em exercício à época, senhor Raimundo Celso Souza Camilo, para fornecer documentação e esclarecimentos de licença que não foi respondida. Paralelamente, a presidência da corte expediu ofícios às empresas suspeitas de envolvimento nas irregularidades, solicitando os dados referentes aos recolhimentos de FGTS, informações previdenciárias e relação anual de informações sociais, os trabalhadores por elas contratados para a prestação de serviços terceirizados da Prefeitura de Bujari, não obstante, as notificações não foram respondidas. Por determinação do seu relator, o gestor responsável pelas contratações, senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, foi devidamente citado para responder à presente imputação e notificação para apresentar a documentação necessária, elenclada no item 3 do relatório técnico, no entanto, embora devidamente citado, quedou-se inerte. Em março de 2017, foi expedido ofício ao atual gestor da Prefeitura, senhor Romualdo de Sousa Araújo, na tentativa, mais uma vez, de obter informações e documentação necessária ao subsídio da análise, no entanto, apesar de ter solicitado dilação de prazo para resposta, também não se manifestou. Encaminhados os autos a DAFO, verificou a 2ª IGCE em consulta ao CIPAC, que a Prefeitura de Bujaria efetivamente afetou pagamentos de supostos serviços terceirizados às empresas Sousa e Silva Serviços Limitada, Menezes e Dantas Limitada, Master Serviços Eireli, conforme a tabela de folhas 33 e 34 de 931.067,77 reais, despesas que, em face das omissões no fornecimento da documentação repetidamente solicitada por esta Corte, foram consideradas como não comprovadas, ensejando, conforme a jurisprudência deste Tribunal, na devolução dos respectivos valores pelo gestor responsável. Desse modo, o procurador João Isidro opina, letra A, pela condenação do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos a devolver ao município a referida quantia acrescida das multas previstas nos artigos 88, caput, e 89, item 4, da lei complementar 38. E letra B, pela condenação do senhor Raimundo Celso Souza Camelo e Romualdo de Sousa Araújo ao pagamento de multa, com base no item 4º do artigo 89 da lei orgânica da Corte, em razão das omissões injustificadas no fornecimento de dados à Corte. É o parecido. Com a palavra, o nobre relator. Presidente, mesmo entendimento ministerial que o meu voto, eu vou, com as considerações feitas do Ministério Público, que eu transcrevo aqui também no meu voto, eu voto pela condenação do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos a devolver aos cofres para o montante de 931.067,07 reais relativo ao montante empenhado pela Prefeitura do Ministério de Jair para pagamento de contratações de serviços especializados durante o período de 2014 a 2016, sob o qual não houve comprovação da aplicação da finalidade pública e da realização dos respectivos serviços. Pela aplicação de multa acessória ao senhor Antônio Raimundo Ramos Brito, foramento no artigo 88 no valor de 10% da importância a ser devolvida acima, assinalando um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro Municipal do Bujari de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. 3, pela aplicação de multa à sanção ao senhor Romualdo Souza Araújo, prefeito municipal, no valor fundamento no artigo 89, no valor de 3, e da lei complementar 38, no valor de 3.570, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Estado do Estado do Acre dando-lhe um prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esta curso de contas em face da sonegação de informações e de documentos requeridos pela DAFO sem causa justificada conforme demonstradas nos autos. pela notificação do atual Prefeito Municipal do Jari para que tome ciência desta decisão e observe a legislação vigente por ocasião da contratação de serviços terceirizados após pelo arquivamento é o voto. Em votação com a palavra do Conselheiro José Augusto. Me falha a memória foram dois indicados aí com relação à sonegação de informação, só estou vendo uma multa, é isso mesmo? É, no meu voto só esse. Estou vendo o outro substituir eram dois no caso, estou vendo uma multa só. Aí o atual, só uma dúvida. O atual não... Não, não é o atual não, quando dá O atual é que está sendo multado? Não, só o Romualdo de Souza Araújo. Pois é, o atual. Antônio Raimundo de Brito e o Romualdo de Souza Araújo. E o Celso? Não, o Celso não, não tem Celso, não tem Celso. Tem lá atrás. O meu voto é esse. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Celso, eu acompanho o voto do nobre relator, mas eu não aplico multa a ninguém por não ter mandado a informação, porque ele não tem somente a punição da devolução do dinheiro ao senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, porque ele foi devidamente citado, não respondeu, não comprovou a finalidade pública dos contratos, ele foi aplicado uma multa de 10%. Aos outros, nós pedimos informações porque se tivessem, iriam responder para ajudar o senhor Antônio Raimundo, e eles não mandaram porque não tinham. Então, a responsabilidade é só do senhor Antônio Raimundo. Então, eu deixo de aplicar esta multa do 89% aos demais. Então, fico só na devolução com a multa de 10% ao senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos. então acompanho o voto e divijo na punição feita aos gestores que não encaminharam outras informações que eram complementares apenas. É como voto, senhora. Eu acelero essa questão de ordem, eu retifico também no mesmo sentido, tem razão, é um ordenador. Conselheira de Cineia. Pela aplicação de multa ao senhor Antônio Raimundo de Brito, no entendimento do relator, sem a multa ao gestor secundário. Conselheira Nalu Gouveia. Da mesma forma, senhor presidente, sem as multas, porque ele não tem essas informações. Bom, por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiros, vencido... É por unanimidade, vencido apenas na parte da multa. Da multa, né? A decisão unânime que é a devolução dos 931 mil com o percentual de 10%. A devolução dos 900 e a multa dos 10%. Só na multa acessória. Bom, aí o conselheiro Malheiros, o conselheiro relatou, estendeu a multa para os outros gestores que mantêm seu voto. Isso, a vossa excelência mantém. Então, por unanimidade e vencido em parte com relação ao voto dos outros gestores. Retomamos a sessão convocando a nobre conselheira Maria de Jesus. Passamos para o processo 16.120 da nossa relatoria. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011, responsabilidade do senhor Francisco Ernilson, de Freitas, prefeito do município de Rodrigues Alves e da época. A área técnica da casa emitiu relatório as folhas 195 a 219, citação do gestor e do contador, ambos quedaram inestes. A segunda IGC apurou as seguintes inconsistências, encaminhamento parcial dos documentos exigidos pela Resolução TCE 62 barra 2008, déficit orçamentário sem laço financeiro, inconsistências contáveis, descumprimento dos limites mínimos de gastos com a saúde, 14.93, com a remuneração dos profissionais do magistério, 59,62, e descumprimento do limite de gasto com o pessoal, 57,04, quando o mínimo é 54. Pagamento a maior para o prefeito e vice-prefeito na importância de 2.058,42 centavos e 1.339,71 centavos respectivamente. A área técnica sugeriu ainda a citação do gestor para a apresentação de justificativa para os sub-itens citados no item 4 deste relatório, exceto ao sub-item 4.3, que sugeriu a citação do senhor Adenilton Soares Danta, então contador. Por fim, opinou a área técnica deste tribunal pelo julgamento irregular, considerando irregular, das contas em razão dos motivos citados no item 4 deste relatório. O Ministério Público da Casa emitiu parecer as folhas 297,299. É o relatório do senhor do conselheiro com a palavra do nobre procurador. A presente matéria é a prestação de contas do prefeito Rodrigues Alves em 2011, o senhor Ernilson de Freitas, Francisco Ernilson de Freitas, encaminhado tempestivamente a curso. A análise técnica da segunda IGCE constatou em seu desabono as seguintes falhas e irregularidades. A ausência de inúmeros documentos exigidos pela Resolução 62, déficit orçamentário de R$ 178.866,94, sem lastro financeiro suficiente para suportá-lo em contrariedade ao artigo 9º da LRF. Inconsistências contábeis no demonstrativo das receitas e despesas, dos balanços financeiros e patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais. Descumprimento do gasto mínimo com a saúde, alcançando 14,93% da base de cálculo, quase os 15% necessários. Descumprimento da aplicação mínima de 60% da receita do Fundeb com os profissionais do magistério. Excesso de gasto com a despesa de pessoal do Poder Executivo, cujo percentual atingiu 57,4% da receita corrente líquida. Pagamento do subsídio do prefeito e vice-prefeito em desacordo com a Resolução Número 1 de 2008, ocasionando excesso de R$ 2.058,42 e R$ 1.339,71 respectivamente. Por fim, a instrução sugeriu a citação do responsável e do contador da matéria para a defesa, bem como opinou pela reprovação destas contas. Atendendo a solicitação do conselheiro relator, a DAF realizou diligência a fim de apurar o montante da dívida previdenciária com a FGTS ou, digo, previdenciária, também com a FGTS junto à Eletrobras, cujo resultado foi infrutífero, haja visto que o responsável não apresentou nenhum esclarecimento. Com efeito, foram citados o senhor Francisco Arnilson de Freitas e a Denilson Soares Dantas para apresentarem defesa, mas não aproveitaram estes a oportunidade. Enquanto a se apensa o processo 16.119, que trata da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde da Origem para análise conjunta segundo o IGCE, por seus saldos integrarem as respectivas contas globais. No exemplo procedido, verifica-se a ausência de encaminhamento de inúmeros documentos de estilo, existência de déficit orçamentário, inconsistências contábeis no demonstrativo das receitas e despesas, dos balanços financeiros e patrimonial e na DVP, bem como o descumprimento dos gastos mínimos com a educação e saúde, além de excesso na despesa de pessoal. Ademais, observa-se a ausência do sistema de controle interno, contrariando da organização prevista nos artigos 70 e 74 da Carta Federal, no artigo 64 da Carta Estadual e no item sexto do anexo, sexto da resolução 62 do tribunal vigente à época, bem como excesso na despesa com subsídio do prefeito e vice-prefeito. O trucinho verifica-se que o subsídio dos agentes políticos foi fixado através de resolução, quando, na verdade, deveria ter sido fixado por lei de iniciativa da Câmara, consente o inciso quinto do artigo 29 da Carta Federal, devendo tal ato ser corrigido sob pena de responsabilidade. Desse modo, a colega Ana Helena opina, número um, pela emissão de parecer prévio considerando irregular a matéria, com base nas letras A, B e C do inciso terceiro, por analogia do artigo 51 da lei orgânica da Corte. Dois, pela condenação do senhor Francisco Arnilson de Freitas a devolver aos cofres do município R$ 3.398, decorrente de excesso de pagamento no subsídio do prefeito e de seu vice, em desacordo com a resolução número um, na forma do capo do artigo 54 da lei complementar 38, com a multa prevista no artigo 88 da mesma lei. Número três, pela condenação do prefeito à época a pagar multa a critério do plenário em razão das graves infringências da norma legal mencionadas, os termos do item segundo do artigo 89 da mesma lei orgânica, quatro, pela condenação do senhor Adenilton Soares Dantas ao pagamento de multa com base nas inconsistências contábeis a seu cargo com base no item segundo do artigo 89 da lei orgânica da Corte. Quinto, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao MP estadual para conhecimento e adoção de providências que entender cabíveis. E, finalmente, sugere a colega o desapensamento da prestação de contas do fundo para exame e julgamento em separado, uma vez que a matéria se enquadra no item segundo do artigo 71 da Carta Federal, sendo da competência do Tribunal de Contas do seu julgamento e que não teve nenhuma instrução limitando-se a análise e informar que os saldos integram o balanço geral da unidade. É o parecer. Obrigado, senhor procurador. Folheando os autos, restou constatado basicamente seis pontos principais levantados pela área técnica que levaram a opinar pela irregularidade das contas. Primeiro, encaminhamento parcial dos documentos exigidos pela resolução TCE. Segundo, déficit orçamentário sem laço financeiro. Terceiro, inconsistências contábeis. Quarto, descumprimento de limites legais e constitucionais com a saúde e remuneração do magistério de pessoal. Quinto, pagamento em excesso de subsídio ao prefeito e vice-prefeito no valor de R$ 3.398,13. Sexto, ausência de controle interno. Quanto ao encaminhamento parcial dos documentos exigidos pela resolução TCE 62-2008, deixo de considerar como ilegalidade, tendo em vista a não comprovação de prejuízo na análise técnica em face da ausência dos documentos. Importante ressaltar que, no mesmo período de análise, 2011, a ausência de tais documentos ensejava ressalvas, como ocorreu com a prestação de contas do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, que não considerou a ausência do relatório circunstanciado como irregularidade, conforme acordo 8.200 de 2013. Portanto, opino aqui pela ressalva deste item. Quanto ao déficit orçamentário sem laço financeiro, também não restou constatado pela área técnica, pela análise técnica, quaisquer prejuízo ao erário em razão de tal irregularidade. Por outro lado, a assunção de despesas sem laço financeiro faz desequilíbrios para as contas públicas e opino pela irregularidade sugerida. Quanto às inconsistências contáveis, também no período, em análise de 2011, tais impropriedades não ensejavam irregularidades, mas ressalva. Alguns julgados nesse sentido, que é o Acordo 8.336, barra 2013, plenário, Acordo 8.359, 2013, plenário, destaca-se também o Acordo 10.528, 2017, que julgou irregular com ressalva as contas 2015 da Câmara de Santa Rosa, em que pese a apuração de déficit orçamentário. deixo de sugerir a devolução do valor de 3.398, barra e 13 centavos, pagos a maior de subsídio do prefeito e vice-prefeito na ocasião na ocasião em razão. Em razão do valor ser irrisório, onde o custo de execução do valor será maior do que a própria dívida, pela ausência de constatação de má fé do gestor na ocasião, quanto aos referidos pagamentos. Deixo também de sugerir a irregularidade das contas em relação ao controle interno, pois na ocasião esta corte ainda não julgava desta forma. Portanto, sugiro a ressalva deste item com a recomendação à atual gestão a implantar o controle interno sob pena de responsabilidade. Deixo, por fim, de sugerir multas aos gestores por entender que a pretensão punitiva foi alçada pela prescrição quinquenal em face do período decorrido. Diante disso, voto nos termos do artigo 51, inciso 3 da Lei Complementar Estadual 38,93 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011 de responsabilidade do senhor Francisco Ernilson de Freitas, prefeito à época em razão das seguintes impropriedades. Déficit orçamentários sem lastro financeiro, descumprimento de limites legais e constitucionais com a saúde e remuneração do magistério de pessoal, pela ressalva dos seguintes itens, tendo em vista que em 2011 tais impropriedades ensejavam ressalva, inconsistências contáveis e ausência de controle interno, pela notificação do responsável do resultado deste julgamento, pela notificação do atual gestor para a implantação do sistema de controle interno do município de Rodrigues Alves, caso ainda exista, pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos à Câmara Municipal do município de Rodrigues Alves para o seu final julgamento de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 89 e, finalmente, pelo arquivamento dos presentes autos. É o voto, senhores e senhoras conselheiras. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Jorge Maleiro. Excelência, eu acompanho a análise de vossa relatoria, inclusive a retirada de algumas falhas, a transformação de irregularidade em falha, a manutenção da irregularidade pelo déficit financeiro e que, inclusive, tem implicações penais no 359D do Código Penal. Há também os limites não cumpridos, apesar de serem perto, na saúde, 1493, no magistério 59,62, mas a despesa de pessoal extrapolou 57,04, tem um valor de 1.398, paga maior ao prefeito e vice-prefeito, que é de pequena monta. A análise com todos esses indícios podia ter se debruçado sobre a qualidade do detalhamento da despesa e aqui foi analisado tão somente a consolidação contábil dos gastos e o cumprimento dos limites legais. A análise da qualidade da despesa não foi feita, mas com todos esses indícios deveria ter sido feita, mas aí eu concordo com a vossa excelência então pela irregularidade sem devolução, mas eu aplico a multa de 14.280, porque isso não é um fato que foi levantada posterior, como acontece no caso das contratações que a gente vê depois, é uma prestação de contas que está aqui adentro ou dentro do prazo, e assim sendo, voto pela irregularidade, acompanhando o voto do nobre relator, mas de fim na multa em 14.280 sem a devolução, é como voto, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. É o meu entendimento, senhor presidente, nos termos do voto do conselheiro Madero. Conselheira do Cineia. Pela irregularidade da prestação de contas e aplicação de multa ao gestor no valor de 14.280. Conselheira Algoveia. Pela irregularidade, mas colocando a multa em 14.280. 14 ou 3 mil? Desculpa, 7 mil. 7 mil 140. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência, pela irregularidade com a multa de 14.280. Eu só gostaria de ressaltar que no período o nobre prefeito fez um esforço muito grande para a redução à queda da despesa de pessoal. Na unanimidade nos termos do voto do... Sr. Presidente, não foi unânimo. O vencido em parte. Não é unanimidade. Por maioria. Não, só na multa. Na unanimidade na irregularidade. Na irregularidade. Ele deu regular com ressalvo no voto dele. Não, não. Não, é irregular. Votou pela irregularidade? Irregularidade. Então, nesse aspecto, na unanimidade. É vencido na multa. Na multa é de 14 mil. E a conselheira é na luz de 7.140. Passamos agora para o processo 20.170. O conselheiro Antônio Cristóvão não vota. É o Zé Augusto que era o vice. Era o Zé Augusto? Então, trata-se da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014 de responsabilidade do iluso conselheiro Valmi Gomes Ribeiro. Relatórios técnicos às folhas 14 a 28, às folhas, depois, logo mais, às folhas 59 a 66 e às folhas 80 a 83. Oportunizado o contraditório e ampla defesa, o iluso conselheiro aproveitou a oportunidade. Por fim, em relatório conclusivo de análise técnica, a unidade técnica opinou pela aprovação das contas. Parecer, pronunciamento do Ministério Público junto a esta coxa, às folhas 89. É o relatório. Passamos ao parecer do nosso procurador. Obrigado. A presente matéria foi apresentada tempestivamente e tem a responsabilidade do nobre conselheiro Valmi Gomes Ribeiro. A primeira espetoria pronunciou-se às folhas 14 a 28, houve a citação do gestor, a defesa consta às folhas 50 a 56 e o relatório complementar às folhas 59 a 66. Compulsão dos autos verifica-se que, após a fase de contraditório, a análise técnica constatou a regularidade dos atos de gestão com a recomendação de que o Tribunal de Contas mantenha um controle efetivo da parcela autônoma de equivalência com o valor atualizado e contabilizado. Desse modo, o Ministério Público de Contas, através do seu procurador Sérgio Cunha, opina pela aprovação da matéria referente a 2014, considerando-a regular com base no item 1º do artigo 51 da Lei Cumprimentar 38, acompanhado da recomendação acima exposta ao parecer. O voto, nobres conselheiros e conselheiras, tem o mesmo entendimento do ministerial, considerando regular a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014, e responsabilidade do conselheiro Valmi Gomes Ribeiro, presidente em 2014, e logo após, pelo arquivamento dos autos. É o voto. Em votação, como é que vota o conselheiro Antônio Jorge, acompanho voto, Sérgio. Conselheiro Antônio Cristóvão, acompanho relator, senhor presidente. Conselheira do Sinéia, com V. Exª, conselheira Nalu Gouveia, com relator. Conselheira Maria de Jesus, acompanho voto, V. Exª, na unanimidade, nos termos do voto do Conselheiro Relator. Então, passamos agora para o processo 22.770, com a palavra a conselheira do Sineb, de Araújo. Obrigada, Excelência. Senhor Procurador-Chefe, doutor Mário Sérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de representação com pedido de liminar, formulada pela nobre vereadora Zeina Maria Helena de Mello, contra o prefeito municipal de Jordão, senhor Elson de Lima Farias, que firmou o contrato número 08, de 7 de julho de 2016, com a Cooper Brasil, Cooperativa de Trabalhadores Habitar Brasil, no valor de R$ 2.800.000. Em síntese, a representante afirma que a contratação é de grande vulto e foi realizada em período defeso pela legislação eleitoral, artigo 73, inciso V, da Lei nº 9.504, de 97. Por meio do despacho de Folha 13, determinei a intimação do senhor Elson de Lima Farias, porém o prefeito do município de Jordão não apresentou nenhum esclarecimento no prazo legal. Diante disso, e considerando a necessidade de instrução do feito, os autos foram remetidos à DAFO para as providências necessárias e a pós-diligências, mesmo manifestou-se por meio da 2ª Espetoria Geral de Controlo Externo, apontando as seguintes falhas no contrato número 08, de 7 de julho de 2016, com a Cooper Brasil, Cooperativa de Trabalhadores Habitar Brasil. A ausência de estudos técnicos que justificasse a contratação por adesão à ata de registro de preço, superdimensionamento da contratação dos serviços terceirizados, não designação formal de fiscal do contrato, incompatibilidade entre o serviço contratado e o efetivamente executado, inesecução parcial do contrato de terceirização de serviços, contratação e pagamento sem comprovação da regularidade fiscal e previdenciária, superfaturamento caracterizado pelo pagamento de preços superiores ao contratado, no valor de R$ 2.585,07, citado o gestor para apresentar defesa sobre os pontos levantados, deixou transcorrer em náubes a oportunidade. de folha 189, encaminhado os autos ao Ministério Público Especial, a luz procuradora doutora Ana Helena manifestou-se nestes autos pela condenação do responsável e devolução da quantia de R$ 2.585,07 aos cofres do erário municipal, assim como a aplicação de multa pelas graves infringências legais, é o relatório, senhor presidente. A palavra é o nobre procurador. Como visto, trata-se de representação com o pedido de eliminar, formulada pela nobre vereadora Zeina Maria Lina de Mello, quanto o prefeito de Jordão, senhor Elson de Lima Farias, em razão da contratação da Cooperativa de Trabalhadores Habitar Brasil por R$ 2.800.000,00. Sustenta a representante que o município de Jordão realizou a contratação da citada cooperativa para a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio predial através do sistema de registro de preço, no valor já informado, sem a comprovação da vantajosidade, bem como nos três meses que antecederam o pleito eleitoral, afirmando haver desacordo com o inciso V do artigo 73 da Lei nº 9.504, razões pelas quais formulou a presente representação, solicitando a nulidade do contrato. Após a análise da documentação, bem como da realização de inspeção no ente municipal, a área técnica constatou a existência das seguintes falhas. Termo de referência não fundamentado em estudos técnicos preliminares, contratação subdimensionada ou superdimensionada. Não designação formal de representante da administração para acompanhamento, execução e fiscalização do contrato. Incompatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no contrato. Inexecução total ou parcial do objeto pactuado. Pagamento sem verificação da regularidade fiscal previdenciária do contrato. E superfaturamento caracterizado pelo pagamento de preços superiores aos contratados pela administração, pelo que sugeriu a devolução de R$ 2.585,07 e aplicação de multa ao responsável. O processo foi remitido ao Ministério Público em 22 de 11 de 2017 e o prazo a que se refere o CAPT foi suspenso em virtude das férias da procuradora que este subscreve. Verifica-se que a Prefeitura de Jordão realizou a contratação da Cooperativa de Trabalhadores Habitar Brasil para a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio predial através do sistema de registro de preços por R$ 2.800.000. Entretanto, analisando os autos, constata-se que o ente municipal não realizou estudos técnicos preliminares que justificassem a contratação de tais serviços. O quantitativo contratado foi o mesmo do previsto no termo de referência do processo licitatório da Prefeitura de Sena Madureira, sendo que o município de Jordão representa apenas 18,10% da população do município detentor da ata de registro de preços, o que caracteriza um superdimensionamento na contratação de serviços terceirizados. Ademais, não houve a designação formal de um fiscal do contrato, através de portaria ou decreto, para realizar o devido acompanhamento. Segundo o restouro apurado, o próprio secretário municipal da Educação realizou de forma sistemática este acompanhamento, sem produção de relatórios, sem rotina formalizada de fiscalização e sem dedicação exclusiva, deixando informar sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa de qualidade dos serviços prestados, ou ainda para propor soluções para regularização das falhas, contrariando os artigos 67 e 73 da Lei 8666. Outra falha constatada foi a incompatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no contrato. Depreende-se do objeto do contrato que a contratação da empresa seria para a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio predial. Contudo, se verificou a substituição de mão de obra. E disse que os serviços prestados pela empresa contratada eram de fato de motorista, merendeira, serviços gerais, ditador, dentre outras atividades. Em outras palavras, o ente municipal permitiu a execução de serviços em desacordo com o contrato, ou seja, a cooperativa de trabalhadores Habitar Brasil executou serviços diversos daqueles contratados. Além disso, a empresa contratada deixou de efetuar o pagamento de salários, bem como de recolher os encargos trabalhistas dos servidores ou trabalhadores. Por sua vez, a administração, por ausência de cautela, efetuou o pagamento mensal do contrato, sem antes constatar o cumprimento da clausula nona do instrumento contratual, sobretudo da verificação da regularidade fiscal previdenciária da contratada, o que pode acarretar improváveis ações trabalhistas e possível dano ao erário, tendo em vista a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços. Por fim, verifica-se a ocorrência de pagamento, além do efetivamente contratado, de R$ 2.585,07, implicando infringência ao item 4º do artigo 96 da Lei 8666. Desse modo, a procuradora Ana Helena, considerando que o contrato em questão já foi rescindido pela administração, opina, primeiro, pela condenação do senhor Elson de Lima Farias a devolver R$ 2.585,07 aos cofres do município, na forma do caput do artigo 54 da Lei Orgânica da Corte, podendo-se incluir ali a multa acessória do artigo 88 da mesma lei, em razão de pagamento além do preço contratado. Segundo, pela aplicação de multa, com base no item 2º do artigo 89 da mesma lei, pelas graves infringências da norma legal mencionadas. E, finalmente, pelo encaminhamento de copia da decisão ao MP estadual, para conhecimento e adoção de medidas que entenderam adotar, é o parecer. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, Excelência. Suposto diante das irregularidades verificadas e com fundamento no artigo 48 da Lei Compréstia e R$ 38,93, voto pela condenação do senhor Elson de Lima Farias, ex-prefeito municipal de Jordão, a devolver aos cofres do município a quantia de R$ 2.585,07, corrigida monetariamente, referente aos pagamentos realizados com preços acima daqueles fixados do contrato número 08-2016, firmado entre a Prefeitura Municipal de Jordão e a Cooper Brasil, Cooperativo de Trabalhadores Habitar Brasil e Empresa Paz Ambiental Limitada, configurando o superfaturamento, acrescida de multa de 10% correspondente a R$ 258,50, totalizando o valor de R$ 2.843,57, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, pela aplicação de multa ao senhor Elson de Lima Farias, do valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89, inciso II e III da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em face das impropriedades acima mencionadas, encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual e, após a formalidade, remessa dos autos ao arquivo, é o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Com a relator, senhoras e senhores conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho, em parte, o voto da nobre relatora, em função da irregularidade do ato, e é pertinente, e aqui a gente percebe uma pequena lambança em período eleitoral, porque já não podia mais fazer a contratação, faz uma adesão, uma ata de Sena Madureira, de R$ 2,8 milhões, e quem Sena Madureira é a limpeza do ano inteiro, e lá, conforme disse o parque, a população é só 18% de Sena Madureira, contrata o 100%, mas só para seis meses, então, aqui já dá para ver que o valor tinha outras intenções, é o último ano de mandato, está nos 180 dias finais de mandato, contrata a empresa, faz dois meses com a empresa, percebe que a empresa não tem controle de gestão, e aí passa a pagar diretamente, caracterizando o crime previsto no artigo 359G, que é a contratação disfarçada nos 180 dias finais, portanto, com possíveis problemas eleitorais, como bem colocou a nobre relatora, isso aí que é, para o Ministério Público Estadual. Mas, como a devolução é de R$ 2.585,07, de pequena monta, e conforme fizemos no outro processo, eu, pelo valor de pequena monta, até porque também não se pode nem falar em superfaturamento, mas talvez, porque no valor de R$ 2.800,00, isso é um valor pequeno, mas talvez por ter sido pago fora do contrato, ao invés disso, e em função da lambança que foi feita nesta situação aqui, de tentar disfarçar a contratação, e depois pagar diretamente a partir de agosto, eu aplico a multa de R$ 14.280,00, e sem devolução, e encaminho ao Ministério Público em função desta situação do artigo 359G do Código Penal. Quero até observar que, com relação até à comprovação de um contrato desse, a nossa auditoria foi superficial, porque a comprovação da contraprestação de serviço foi feita com entrevista aos gestores e documentação de pagamento, e não com verificação da efetiva contraprestação. Então, nessa linha, acompanho o voto da nobre relatora pela irregularidade de vírus na devolução e na multa que eu coloco em R$ 14.280,00, sem devolução. É como o voto, senhora. Conselheiro Antônio Malheira. É o mesmo entendimento, senhor presidente, só pela multa também, em encaminhamento. Acompanho o voto da relatora. Não, o conselheiro Malheira. Conselheira Nalu Gouveia. Eu também não peço a devolução desse valor, que é de pequena monta, que já tem outras decisões, mas eu fico com a multa da conselheira Dulce, de R$ 3.000,00. Então acompanho o voto dela, não é? Sem devolução. Não, eu só acompanho a multa, a devolução não. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o voto da nobre relatora, mas sem a devolução, somente isso. Nos termos do voto da relatora, sem a devolução. Divirgindo apenas da devolução do valor, por considerar de pequena monta. De pequena monta que ela solicita a devolução. Ela pede, é, ela pede a devolução. Então fica... Eu voto com a devolução, senhor presidente. Hã? O meu voto está mantido com a devolução do valor. Com a devolução da multa. Está mantido. Então, eu vou ter que desempatar aqui com relação... Não, não. Eu votei com a Dulce. Ah, você votou com a Dulce. A maioria é com a Dulce. Você votou pela devolução, pela devolução. Está em empate. Na devolução... Está em empate na devolução. Não. Na devolução foi vencida. Ganhou na multa de 3.580. Ganhou na multa, então a multa... 3.580. Por maioria na multa. Na devolução... Conanimidade na irregularidade. Irregular. Vencida na devolução. E ganhou, por maioria, a nobre relatora... Na multa de 3.580. A aplicação da multa é 3.580. É porque, no caso, a lambança, que o conselheiro Malheira se refere, ela vai ser analisada pelo Ministério Público com um. Então, a nossa compete o envio, como já foi determinado no voto, por isso o valor da multa nesse percentual. Passamos para o processo 19.443. Permanece com a palavra a conselheira do Sinérico, Benício de Araújo. Obrigada, Sinérico. Só para colocar a lambança que eu me referi, é que ele tentou contratar pela empresa, depois tira a empresa e passa a pagar direto no caixa da... Verdadeiramente fez substituição de servidores municipais, escondendo dentro do contrato. Por isso que tem que ir ao Ministério Público e Estadual para efetiva a ação judicial e punição. Com a palavra, no conselheiro. Obrigada, senhor presidente. Trato dos autos de processo autônomo de monitoramento da auditoria operacional na área de educação, especificamente no ensino médio, cujo objetivo é verificar o grau de implementação final das determinações e recomendações contidas no Acordo nº 8.845, de 6 de maio de 2014, do plenário desta casa. O responsável é o secretário de Educação, Marco Antônio Brandão Lopes. Para comprovar o cumprimento das medidas, a Secretaria de Estado de Educação e Esporte apresentou relatório com as ações governamentais desenvolvidas especificamente no âmbito do ensino médio, as folhas 1644. Após diligências complementares, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, através da 1ª Inspetoria Geral de Controle Externo, emitiu o relatório conclusivo de monitoramento jungido às folhas 181.232 dos autos, no qual concluí que, de maneira geral, os gestores adotaram medidas no sentido de cumprir as recomendações propostas pelo Tribunal, tanto que 34,37% foram implementadas, 37,5% estão em implementação e 15,62% estão parcialmente implementadas. Assim, a área técnica manifestou-se pelo encerramento do ciclo de monitoramento do Acordo nº 8.845, de 2014. Encaminhados os autos ao Ministério Público Especial, a ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zavido Lima pronunciou-se às folhas 246, 248. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de processo de monitoramento de auditoria operacional realizada na Secretaria do Estado de Educação e Esporte, em 2013, coordenada pelo TCU, com vistas à verificação do cumprimento das determinações contidas nos itens 1 e 2 do Acordo 8.845 do Plenário da Corte. A análise verificou que a pasta, por seus gestores, de maneira geral, adotou medidas no sentido de cumprir as recomendações propostas pela Corte, pelo que sugeriu o encerramento do ciclo de monitoramento contido naqueles itens do Acordo 8.845. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 27.11 de 2017, e o prazo a que se refere aqui está procuradora se justificando. A auditoria operacional, segundo o Manual de Auditoria Operacional do TCU, consiste no exame independente e objetivo da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública. Tem rito próprio e não se confunde com a auditoria de regularidade. O ciclo completo compreende as etapas de seleção, planejamento, execução, análise, elaboração de relatório, comentário do gestor, apreciação pela Corte, divulgação e monitoramento. Observou-se dos autos que, transcorridos os três anos e meio da edição do Acordo, o gestor da Secretaria, em questão, de maneira geral, adotou as medidas no sentido de cumprir as recomendações propostas pelo Tribunal, tendo-se constatado que 34,37% foram implementadas, 37,50% estão em fase de implementação, 15,62% foram parcialmente implementadas e 12,50% deixaram de ser implementadas. Em razão destas, não se aplicarem ao gestor da pasta, não cabendo-lhe qualquer responsabilização. Ressalto-se que, no tocante ao eixo professores, que pese a constatação de algumas medidas implementadas pelo gestor, no sentido de mitigar as falhas apontadas na auditoria, o próprio relatório da Secretaria, encaminhado à Corte, evidencia que, em 2015, do total dos professores em pleno exercício, os efetivos lotados em sala de aula representavam apenas 37% e os provisórios 63%. Observa-se também que, excluindo-se os programas especiais, que, por sua natureza transitória, não cabe a formação de um quadro de professores efetivos, bem como os afastamentos de licenças, parte do déficit de apurado, deve-se a quantidade de professores efetivos cedidos a outros órgãos, que, em 2015, totalizou 206, sendo que, desse total, 163 foram cedidos com ônus para a Secretaria. Além disso, havia, em 2015, 988 professores atuando na área administrativa da Secretaria, sendo que, deste total, 553 atuavam nas diretorias de ensino e inovação. Ressaltou o gestor que a maioria dos professores que estão atuando na administração da Secretaria possuem laudos médicos de mudança definitiva de função ou são readequados por força de lei, contudo, não os quantificou. Destaca-se que, acerca desta matéria, este parquê pronunciou-se no relatório de auditoria da seguinte forma. Os achados de auditoria, o que, a nosso ver, merece especial atenção, é o funcionamento da rede estadual de ensino, com mais de 55% de professores temporários, e aqui já se nota 63%. Não há que se falar em melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem sem a necessária profissionalização da gestão, que passa, obrigatoriamente, pelo recrutamento de pessoal permanente através de concurso público, nos termos do inciso II do artigo 37 da Carta Federal. Ante o exposto, em resumo, o MPC opina pelo encaminhamento dos autos ao plenário para apreciação, divulgação e monitoramento, especialmente, da substituição dos temporários pelos professores permanentes recrutados por concurso público. Ante o exposto, a colega Ana Helena opina pela continuidade do monitoramento das ações adotadas pela Secretaria do Estado de Educação e Esporte, no sentido de atender a decisão contida no Acórdão 8845, especialmente no tocante à substituição dos temporários por professores permanentes recrutados por concurso público, e ainda adote medidas no sentido de reconduzir os professores cedidos a outros órgãos ou em desvio de função ao cargo para o qual foram contratados. Com a palavra, a nobre relatora. Ante o exposto, voto pelo encerramento do ciclo de monitoramento da auditoria operacional na área de educação, especificamente no ensino médio, registrando o cumprimento satisfatório das recomendações constantes do acordo número 8845, de 2014, do plenário desse Tribunal de Ciência da Decisão à Secretaria do Estado de Educação e Esporte ao governador do Estado do Acre, após a informalidade de estilo, remetam-se os autos ao arquivo. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Com a relatora. Conselheiro Antônio Cristol. Eu só queria aproveitar e parabenizar a relatora e a equipe. Eu acompanhei algumas idas nas escolas que tinham sido feitas as recomendações e, a partir das recomendações feitas pela auditoria e pela relatora, conseguiram sanar. Eu dou exemplo de uma quadra lá na escola, na entrada de Epitácio Holândia, acho que é a Anice, o nome daquela escola. Bem na entrada de Epitácio Holândia, ao lado da Câmara, era uma quadra que há muito tempo se reivindicava e, a partir dessa auditoria, se construiu. Então, só parabenizar o trabalho da relatora com a equipe. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a relatora, senhora. Na unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos para o processo 19.370, com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Senhor presidente, doutor Mário, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhoras e senhores, trato presente processo de recurso de reconsideração da decisão contida no Acordo 8.463, de 2013, plenar TCE Acre, exarada nos autos do processo TCE nº 14.068, auditoria nas contas do Fundeb da Prefeitura Municipal de Acrelândia, nos exercícios de 2009 e 2010, julgada na sessão do dia 19 de setembro de 2013. Por maioria, decidiu-se que as contas 2009 e 2010 havia pagamentos irregular a professores e a secretária municipal pagamento a OSCIP sem comprovação de contraprestação de serviço, contratado, devolução de valores e multa de 10%, contratação irregular de veículo, multa de 100% sobre o valor da contratação. O senhor Carlos César Nunes de Araújo, é irresignado com o seu TO, protocolizou intempestivamente presente recurso de reconsideração conforme se depreende a folha 2 dos autos e certidão de folha 7. Nas razões recursais, em síntese, o recorrente alega que a auditoria não vislumbrou-se que é indício de prática de desvio de recursos públicos, conforme o voto do conselheiro relatou constante à folha 257, do processo 14.068, o qual não entendeu tratasse de efetivo dano ao erário. Contudo, foi vencido pela maioria, conforme o acordo 8.463 de 2013. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovassem a contraprestação do serviço da OSCIP, dentre outros que pudessem modificar a decisão anterior. O processo, redistribuído em 1 de 2 de 2017, em cumprimento ao despacho de folha 9, foi encaminhado à diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, que se manifestou por meio da sua segunda inspetoria geral de controle externo, pelo não conhecimento do presente recurso, legando-lhe provimento. Ministério Público de Conta, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se a folha 23. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de recurso intempestivo de reconsideração, formulado pelo senhor Carlos César Nunes de Araújo, contra o Acórdão 8463, emitido na Auditoria das Contas do Fundeb de Acrelândia, referente aos exercícios de 2009 e 2010, que o condenou a devolver valores disponíveis com organizações privadas, sem comprovantes da contraprestação, e decorrentes de glosa na despesa de pessoal acrescidos de multas. Segundo a instrução, o recorrente baseou seus argumentos no voto vencido da matéria e não trouxe qualquer elemento capaz de alterar o julgado. Ademais, sustentou a análise de não ser possível transformar-se o presente pedido em recurso de revisão à falta de enquadramento. Nessas condições, e considerando que a petição intempestiva que deveria ter sido indeferida não foi, conforme o item 1º do artigo 161 do Regimento Interno da Corte, sugerimos, nesse momento, o seu não conhecimento. Aparecer. A palavra é uma nobre relatora. Vai no mesmo sentido, senhor presidente. Não conhecer o presente recurso de reconsideração, mantendo em tóto uma decisão proferida por este tribunal em sessão realizada no dia 19 de 10 de 2013, por meio do Acordo 8.463 de 2013, notificar o senhor Carlos César Nunes de Araújo sobre o apurado dessa decisão, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. O banho, conselheiro Antônio Jorge Malheira. Silêncio, eu acompanho. Mas, para nós mantermos a mesma situação, nós temos acatado o recurso, e este recurso de reconstrução, inclusive, ele teria que ter sido negado lá no início, e ele teve efeito suspensivo até hoje. E eu transformo ele em pedido de revisão e nego o provimento. É como tem feito. Conselheiro Antônio Cristóvão. É, no mesmo entendimento, já que hoje eu relatei um processo e transformado, ele foi transformado em revisão também. No mesmo entendimento. Mas, com a mesma decisão de... Não conhece. Não conhece. Na sequência. Só essa pequena transformação. A pequena não vai ser total. Conselheira do Cineia. Acompanhe. Acompanhe o voto da conselheira relatora. A conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a relatora, senhor. Isso. Então, por maioria, nos termos do voto da conselheira vencida, em parte, o conselheiro Malheiro e Cristóvão. Permanece com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, com o processo 23.674. Obrigada, senhor presidente. Trato os presentes autos do processo autônomo da Prefeitura de Bujari, visando a pura existência de atos nulos e descumprimento de medidas previstas na lei de responsabilidade em face do edital 001-2017, que dispõe sobre o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da área de saúde solicitado pela DAFA. As folhas 3 e 4, em sua análise inicial, a diretora de Auditoria Financeira e Orçamentária constatou, através de consulta ao sistema formatizado de prestação de conta, se paga dessa cor de conta que o município de Bujari, na última remessa encaminhada ao sistema no mês de novembro de 2016, encontrava-se com a despesa de pessoal no percentual de 52,04. da receita corrente líquida, o que impediria de realizar atos que acarrentasse despesa com o pessoal face às vedações impostas pela lei de responsabilidade fiscal, pelo que sugeriu a essa relatoria a adoção de medida cautelatória. Por meio de despacho, o feito retornou a DAF para continuação e complementação da instrução, no sentido de solicitar obter informações inerentes à documentação necessária, análise inerente à instrução para a confirmação daquele percentual. A folha 17, a DAF emitiu os pedintes solicitando ao gestor e encaminhamento dos referidos documentos, sendo atendida a folha 19,46, após análise da documentação, juntado aos autos, segundo a gestão em seu relatório técnico complementar, verificou, através dos dados constantes, o relatório de gestão fiscal do município de Bujari, relativo ao último período de 2016, que a despesa com o pessoal se encontrava, na realidade, no percentual de 58,61, opinando ao final pela aplicação de multa ao gestor em face das ações que aumentaram a despesa de pessoal, antes mesmo da adoção de medida para a recondução do excesso do limite da despesa com o pessoal, descobrindo assim as vedações da lei de responsabilidade fiscal. Regularmente citado, o gestor para se pronunciar sobre o excesso de despesa de pessoal e dos atos de contratação efetuada em razão a editar o 001 de 2017, o mesmo aproveitou oportunidades clarecendo que, apesar dos gastos de pessoal estarem em cima do limite da lei de responsabilidade fiscal, deu prosseguimento às contratações, por entender que o município necessitava de profissionais no quadro da Secretaria Municipal de Saúde. Na verdade, ele pegou essa secretaria com sete servidores. O Ministério Público de Conta, por meio de seu procurador, doutor João Exílio de Mello Neto, manifestou-se as folhas 65 e 66. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Apuram-se suportes de irregularidades no âmbito da Prefeitura de Bujari, consistentes na realização de processos seletivos simplificados para a contratação temporária de pessoal para a Secretaria Municipal de Saúde, quando a despesa com o pessoal da unidade se encontrava acima do limite legal, o que, nos termos do artigo 21 e 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, conduz à nulidade dos atos praticados, aceitando o gestor as penalidades do artigo 89 da lei orgânica da curso. Com efeito, apurou a 2ª GCE a despesa com o pessoal do município, representava no 1º quadrimestre de 2017, 58,61 da recita corrente líquida. Portanto, acima do limite fixado na letra B, item 2º do artigo 20 da LRF, e tal extrapolação vedaria a prática de quaisquer atos que provoquem aumento de despesas com o pessoal, dentre as quais o provimento de cargos, empregos ou funções públicas. Devidamente citado, o gestor se manifestou, aduzindo em síntese que as contratações seriam necessárias ao atendimento das demandas públicas com saúde, e que tais contratações estariam abrangidas pelo permissivo do item 4º do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A análise da 2ª GCE apurou que não houve comprovação do preenchimento dos requisitos para incidência do item 4º do artigo 22 mencionado, uma vez que o gestor não demonstrou que as contratações consistiriam em reposição da corrente de aposentadoria ou falecimento na área de servidores atuantes na área de saúde. O efeito em que pese o processo seletivo tenha sido realizado para o provimento de cargos na área de saúde, médicos, enfermeiros, cirurgiões e dentistas, conforme a edital, o permissivo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza a contratação em caso de extrapolação da despesa pessoal apenas para reposições na área de saúde, entre outras, e apenas aquelas decorrentes de aposentadorias ou falecimentos de servidores titulares da respectiva função, situações excepcionais que não restaram demonstradas. Desse modo, o procurador João Isidro opina, letra A, preliminarmente, pela necessidade de imediata expedição para esta corte de medida cautelar para sustar atos eventualmente praticados, bem como impedir a prática de novos atos que em decorrência do processo seletivo promovido pela Prefeitura de Bujari importem em aumento da despesa com o pessoal doente. B, em caráter definitivo, pelo reconhecimento da nulidade do processo seletivo simplificado. Censa número 1, nos tempos do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, finalmente, pela aplicação de multa ao gestor, senhor Romualdo de Sousa Araújo, prefeito de Bujari, em 2017, por atos praticados com grave infringência à norma legal, nos tempos do item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, em virtude do descumprimento do parágrafo único e inciso do artigo 22 da multicitada Lei de Responsabilidade Fiscal. É o parecer. Com a palavra, nobre relatora. É notório, senhor presidente, ele continua com o limite acima, mas ele recebeu isso, essa herança já estava com o limite acima, precisava dar conta da gestão. Quando ele assumiu, ele tinha sete agentes comunitários de saúde, dois técnicos de enfermagem, um enfermeiro e um médico. Esse era o quadro. Não dava conta, são 9 mil, quase 10 mil pessoas no Bujari, para esse quadro. Então, foi preciso fazer, mesmo ele sabendo que estava acima do limite. É muito complicado, é uma situação complicada. Ele tem um ano, ele já recebe com o limite acima, ele tem um médico para 10 mil pessoas, sete agentes comunitários, um enfermeiro, para 10 mil, em torno de 10 mil pessoas ali no Bujari. Meu voto é determinar o senhor Romualdo de Sousa Araújo que reconduz as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. é a remessa desse apurado, nesse feito, à Câmara Municipal do Bujari para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Eu acompanho a relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Marilas. Senhor presidente, eu acompanho na parte da nulidade, do retorno ao limite da LRF, mas como naqueles em que foi expedido cautelar, mesmo depois de ter sido suspensa pelo Tribunal de Justiça, nós aplicamos multa. Então, a multa de 14.280 e pelo encaminhamento desta decisão para conhecimento, a presidente do Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e à Câmara Municipal do Bujari. É como voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Meu entendimento, conselheiro Moreira, já na linha que este tribunal tem tomado dos votos anteriores, nesse sentido. Conselheira do Cineia. Aplicando a multa de 14.280 em encaminhamento ao Ministério Público também, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Os termos do voto do conselheiro Antônio Moreira, senhor presidente. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro Malheira. Passamos para o processo 124.251. Uma palavra, a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. É o mesmo caso, senhor presidente, só que essa... Não, não, é o 23.676. Isso, isso mesmo. Só que a análise é a mesma. Só que o que é que ele faz? Ele pega, ele tem uma estrutura na prefeitura e ele manda para a Câmara uma outra estrutura e, para mim, na análise, ele prova que não houve, para mim, não houve nenhum aumento. O que houve, o que ele tentou foi reformular para que a... fique mais dinâmica. Eu tenho falado mais assim, porque o município do Bujari e o município de Porto Acre e o município de... de Chapuri, eu venho acompanhando, principalmente, o de Capixaba, nem tanto, mas esses três municípios, eu venho acompanhando com a equipe do gabinete, assim, religiosamente, a quantidade de gente. Então, o exemplo. Hoje, ele vai vir, esses dias para cá, uma contratação de quatro pessoas. Dessas quatro pessoas para a saúde, duas, é porque duas foram demitidas, exoneradas, e aí estão assumindo o cargo daquelas, inclusive de secretária, e de outros, eles vêm recebendo como da origem. Então, como eu venho acompanhando, por isso que eu me sinto, assim, mais à vontade de falar informalmente sobre essa questão desses municípios. É o relatório, senhor... Desculpa, senhor presidente. O Ministério Público de Contas, por meio do senhor Luiz Procurador, doutor João Isidro de Merto, manifestou-se as folhas 14546. É o relatório, senhor presidente. A palavra, o nobre procurador. Tratos de apuração de supostas irregularidades praticadas pela Prefeitura de Bujari, consistente na promoção de alteração da estrutura organizacional da administração direta do município, operada por meio da Lei 590, de 14 de março de 2017, quando a despesa de pessoal estava a 58,58% da receita corrente líquida naquele primeiro quadrimestre do exercício. Portanto, verificada a tal extrapolação, restaria vedada a prática de quaisquer atos que provocassem aumento da despesa com o pessoal, conforme os artigos 21 e 22 da LRF. Além disso, verificou a análise que o gestor não adotou providências, ou melhor, as providências do artigo 23, de redução da referida despesa nos prazos ali especificados. Caminhados os autos a este Ministério Público, manifestou-se o parque de contas, as folhas 145 e 146, pela necessidade de expedição imediata de medida cautelar para determinação da suspensão de quaisquer atos derivados da alteração da estrutura em comento. Devidamente citado, o gestor quedou-se inerte. Ante o exposto, o procurador João Isidro opina, letra A, preliminarmente pela necessidade de imediata expedição por esta corte de medida cautelar para sustentar quaisquer atos eventualmente praticados em como impedir a prática de novos atos que, em decorrência da alteração legislativa promovida pela Prefeitura, importem em aumento da despesa com o pessoal. B, em caráter definitivo pelo reconhecimento da nulidade das alterações promovidas pela Lei 590, de 2017, que implica em criação de cargos, empregos ou funções nos termos do artigo 21 da LRF, inclusive de atos de contratação de pessoal que tenham sido efetivamente realizados em decorrência da referida alteração. C, pela aplicação de multa ao senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito de Bujari, por atos praticados com grave infringência à norma legal a teor do item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte em virtude do descumprimento aos itens do parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101. D, pela notificação do gestor para que promova a recondução da despesa com o pessoal aos limites legais por meio da adoção das medidas determinadas no artigo 23 da LRF e artigo 169 para o terceiro da Constituição devendo-se abster da prática de outros atos que importem aumento de despesas com o pessoal enquanto persistir a extrapolação da despesa de pessoal. É o parecer. Uma palavra nobre relatora. Antes de proferir meu voto, senhor presidente, que é igual ao do outro que eu falei, eu queria ponderar uma situação. Nós temos essa reformulação no plano de carreira e salário lá do Bujari, isso se deu no início do ano passado. Do ano passado. Então, nós estamos há um ano. O que é que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo que a gente não reconheça o que foi feito, que se tirem as pessoas de onde foram colocadas, que afaste essas pessoas. Nós estamos pedindo isso. Há um ano. Eu me preocupo muito quando a gente toma medida que já tem um ano e a gente vai tomar uma medida. E é porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu venho acompanhando de prazos. Não tem perdido um prazo. Nosso gabinete tem trabalhado com os prazos tudo direitinho. Chega num dia, a gente manda no outro. Mas, mesmo assim, tem defesa, tem isso, tem aquilo. Mas eu acho que é muito complicado a gente ter municípios hoje, do jeito que estão, que foi feito ano passado e que a gente está pedindo uma medida este ano. Eu queria sempre ponderar. Porque meus votos, eles têm sido sempre no sentido de que se o tribunal não acompanha concomitantemente certas situações, o tribunal de contas tem que ser punido. Ele tem que ser punido. Porque nós temos que acompanhar concomitantemente. Aí, depois, a gente pega as pessoas que já estão trabalhando no município, as pessoas que já vêm um ano trabalhando. Em certas situações, nós estamos querendo que se desfaça essa situação. Eu sou até a favor que se desfaça essa situação. Mas, quando aconteceu essa situação, a gente, naquele primeiro momento, a gente desfaça concomitantemente. Aconteceu, vamos fazer. Agora, não dá para uma situação dessa aqui. Mas, acato qualquer decisão. E o meu voto é que determine ao senhor Romualdo de Souza Araújo que reconduz a despesa de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que remeta o apurado deste feito à Câmara Municipal do Bujari para conhecimento e acompanhamento que entendei pertinente e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro José Augusto. Excelência, em faça circunstância, conhecendo esse Estado, como sem faça modéstia, eu conheço acompanhando a íntegra relatora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu queria, com a devida vênia, dizer que entendo perfeitamente o sentimento da nobre relatora. Mas a regra diz assim, não matar. E não é porque eu matei o ano passado que eu não possa punir este ano. E a regra é taxativa. Estando acima do limite da despesa de pessoal, é nulo se a regra for transgredida. E eu, como cidadão, posso criticar essa regra. Como julgador, eu tenho que me ater a ela. Mas, como cidadão, eu posso dizer, deviam olhar mais para os municípios, para a sua capacidade de endividamento, para os problemas que o prefeito tem junto ao cidadão. E eu entendo esse sentimento. E, por isso, eu entendo bem, como diz a nobre relatora. E eu quero dizer que esse tribunal, neste assunto, foi tolhido na sua ação concomitante. Porque nas cautelares onde este tribunal assumiu o papel de acompanhamento, inclusive algumas cautelares da nobre relatora, o Tribunal de Justiça disse, não, vocês podem olhar a regra, mas não podem impedir o ato do prefeito. Então, como tal, não nos cabe outra coisa, a não ser olhar, ultrapassar o vermelho e dar a multa. Porque o Tribunal de Justiça caçou todas as cautelares que foram dadas por esse tribunal no sentido de segurar este ato. E, nesta situação, realmente, ele segurou. E, realmente, é difícil você dizer assim, olha, a pessoa está nomeada há um ano e o que é que agora o prefeito vai fazer? Vai anular? Não, ele tem outra alternativa, que é exatamente a amarga e azeda que ele não quer e que deveria ter tomado antes. Por que este tribunal nunca disse assim, não contrate, não promova, não reestruture? Não, quem somos nós para dizer isso? Este tribunal tem dito assim, a contratação e a alteração hoje do programa de pessoal não é uma atividade simples, é uma atividade complexa. Eu preciso de um outro ato primeiro. E é aqui que o gestor se rebela a esta parte da lei. A lei, com controle de pessoal, diz assim, você pode contratar, você pode dar aumento, você pode reestruturar, mas, antes, você traga a sua despesa ao limite que está na lei, que é de 54%. E é este, antes que a atividade complexa exige, o gestor se rebela e ele ultrapassa o sinal vermelho. Então, aqui não é que a gente discorde, seja contra, e ele também pode não tirar as pessoas nomeadas que estão lá há um ano, desde que ele ajuste em outro lugar. Não pode ele manter a situação contra a lei, contra a regra, onde pode, aqui cabe, como cidadão, eu posso entender que a regra está equivocada, mas, como julgador, tecnicamente, eu tenho que me ater a ela. Então, nesse sentido, eu mantenho o mesmo voto do processo anterior, pela notificação do gestor, para anulidade dos atos, retorno imediato ao limite da lei de responsabilidade fiscal, aplicação de multa de 14.280, e encaminhamento desta decisão ao Tribunal de Justiça, Ministério Público e à Câmara Municipal. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo entendimento também, Sr. Presidente, já que essa Corte de Contas em processos semelhantes tomou essa mesma decisão, no entendimento do voto do Conselheiro Malheiro. Conselheira Ducinéia. Com o mesmo entendimento do Conselheiro Malheiro. Conselheira Maria de Jesus. Bem, acompanho o voto do Conselheiro Malheiro. Então, por maioria, nos termos do voto do Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passamos para o processo 124.251, com a palavra a Conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Pois não, Sr. Presidente, cuido o saldo da prestação de conta da Procuradoria-Geral do Estado do AXIS 2016, de responsabilidade da Sra. Maria Lídia Soares de Assis, Procuradora-Geral do Estado. A referida prestação de contas eletrônica foi enviada tempestivamente a esse Tribunal de Contas. Houve toda a sua análise e o Ministério Público de Contas manifestou-se à Folha 27, com pronunciamento da palavra do Procurador João Zílio de Melo Neto. É o relatório, Sr. Presidente. Aguardamos um pouquinho aí para o novo procurador retornar. Com a palavra o novo procurador Mário Sérgio. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Perdão pelo atraso. A prestação de contas em mesa tem a responsabilidade da Sra. Maria Lídia Soares de Assis, Procuradora-Geral do Estado, e foi encaminhada tempestivamente à corte. A instrução inicial pontuou a regularidade das contas apresentadas ante o cumprimento de todos os dispositivos legais atinentes à matéria. Desse modo, nossa opinião, e no caso é a do Procurador João Isidro, pela regularidade, pelo reconhecimento de sua regularidade, a teor do item 1º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte. Com a palavra o nobre relatora. É o mesmo voto, Sr. Presidente. Emitir acordo considerando regular a prestação de contas da Procuradoria-Geral do Estado do Agro, exercício 2016, fundamentado no artigo 36, ciso 1 e artigo 51, ciso 1 da Lei Complementar Estadual 38, responsabilidade da Sra. Maria Lídia Soares de Assis, Procuradora-Geral do Estado, da Ciência Governador do Estado e da Assembleia Legislativa do Estado do Agro, para tomar conhecimento dessa decisão e após as formalidades de estilo e caminhos altos ao arquivo. É o voto, Sr. Presidente. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Cristina. Conselheiro Antônio Cristina. Com a relatora. Conselheira do Siné. Conselheira. Aguardamos a... Por maioria nos termos do voto, a conselheira relatora... Unânimo. ...por unanimidade. Que permanece com a palavra com o processo 22.090. Por não, Sr. Presidente. Cuido os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal da Indústria do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, nesses 2015, de responsabilidade do Sr. Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretário à época. A referida prestação de contas é composta de um volume, dois anexos, tendo sido enviadas tempestivamente a esse Tribunal de Contas. Foram feitas várias análises e o Ministério Público de Contas manifestou-se a Folha 92, 97 e 110 com pronunciamento da palavra do nosso procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendoza. É o relatório, Sr. Presidente. A palavra, nobre procurador. Obrigado, Sr. Presidente. Depois do parecer que vou ler, foi oportunizada defesa ao gestor e que não aproveitou a oportunidade. Por isso, o colega Sérgio Cunha manteve o parecer anterior que eu vou defender agora. A prestação de contas em referência tem a responsabilidade do Sr. Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretário, que é encaminhada a esta corte em cumprimento à Resolução 87. A análise constatou em seu desabono, após a fase de contraditória, as seguintes ocorrências quanto ao contrato 81 de 2015 firmado com a empresa Projeto Facu Agricultura Limitada. Número um, o parecer do controle interno não apresenta análise técnica do processo de pagamento das despesas. Número dois, realização de benfeitoria e construção de viveiros, piscículas, tanques escavados, sem propriedade privada identificada como fazenda Sipurema. E três, emissão de notas fiscais de prestação de serviços no município, sede da empresa, quando deveria ser emitido no município onde foi prestado o serviço conforme lista de serviços anexos à Lei Complementar Federal 116 de 2003. Item 7.02. Análise técnica considerou como irregularidade o item 2, sem argumentação capaz de comprovar o seu achado, e isso que é justificativa do gestor de que os beneficiados do programa, dentre os quais estaria incluído o proprietário da fazenda Sipurema, foram selecionados dentro dos critérios estabelecidos para os programas de pecuária sustentável. Contudo, compulsando os autos, é possível constatar que os serviços realizados na fazenda Sipurema são anteriores à assinatura da Carta de Manifestação de Interesse em Participar do Referido Programa, e isso que o relatório técnico da empresa Projeto Pacu, informando a realização dos serviços, possui a mesma data, de 9 de 5 de 2015, e ambos são anteriores à emissão da licença de instalação número 465 para atividade de piscicultura, alevinagem, crescimento e engorda com fins comerciais emitida em 3 de 12 de 2015. Pelas informações acima, o produtor não atendia aos requisitos necessários para ser beneficiário do programa. Complementando as irregularidades, houve o recebimento de 14.200 unidades de alevinos em 27 de 5 de 2016, o que indica o início da operação de alevinagem, sendo que apenas em 21 de 7 de 2017 houve a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Estado do Acre, número 12.100, da comunicação de requerimento ao Instituto do Meio Ambiente do Acre, da licença de operação para atividade de piscicultura, criação e engorda com fins comerciais, o que indica o início das atividades sem a devida licença. Portanto, a Secretaria Sedens autorizou a empresa contratada a efetuar os serviços de construção de viveiros piscícolas, tanques escavados, quando o produtor não tinha licença de instalação e concedeu alevinos para início de atividade, da atividade sem a licença de operação. Ressalto-se que a licença de operação é necessária para a prática das atividades do empreendimento e será concedida após as verificações do cumprimento dos requisitos condicionantes previstos na licença de instalação pelo IMAC. O Programa de Fortalecimento da Psicultura Sustentável do Estado do Acre exige, dentre outros documentos, o licenciamento ambiental da área. Dessa forma, não procede a argumentação do gestor de que a Fazenda Siporema tinha sido contemplada pelo programa por atender às exigências estabelecidas, pois, como se demonstrou, o produtor não atendia aos critérios ambientais do programa. Quanto ao item 3, esclarece-se que, nos termos da Lei Complementar 116, artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2º, que o órgão estadual tomador do serviço é responsável tributário pelo recolhimento do imposto, se não vejamos, sem prejuízo do disposto no capítulo do artigo 6º e no parágrafo 1º deste artigo, que é o 6º, são responsáveis. Item 2º, a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos itens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05 e uma infinidade de outros da lista anexa. Como os serviços prestados pela empresa se enquadram no estabelecido no item 7.02 da lista, é dever da CEDEMS fazer os descontos e recolher os tributos devidos aos municípios onde se deram a realização dos serviços. Onde o exposto, opina-se, neste caso, o procurador Sérgio Cunha, procurador-chefe, número 1, pela emissão de acordo é um considerando irregular para a prestação de contas responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima com base na letra B, inciso 3º do artigo 51 da lei complementar 38, pela aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da mesma lei, pelas irregularidades noticiadas nos itens 2 e 3 deste parecer, valendo o item 1 como ressalvo. Terceiro, pela determinação à Secretaria que nos contratos futuros da mesma natureza desconte e recolhe os tributos devidos na forma da lei complementar federal 116 e pela comunicação ao IMAC e ao Ministério Público Estadual quanto ao funcionamento de atividade piscicultura na fazenda Siborema sem o licenciamento ambiental devido. É o parecido. Palavra nobre relatora. De acordo com o relatório conclusivo, as folhas 78 e 87 verificam-se que restaram os seguintes em regularidade. Primeiro, ter realizado perfeitorias em propriedade privada não qualificada para o programa à época, ferindo os princípios da administração pública por emitir notas fiscais de serviço prestado no valor de R$ 4.194.350 para o município de Terreno, Mato Grosso do Sul, estando em desconformidade com o artigo 6, parágrafo 2, da lei complementar da Federal 116, de 2013. Por isso, voto. Emitir acordo considerando irregular a prestação de contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal da Indústria do Comércio dos Serviços Sustentáveis, exercício 2015, fundamentado no artigo 36, ciso 1 e artigo 51, ciso 3, B, ambos da lei complementar estadual nº 3893, de responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretário de Estado da época, valendo como irregularidade as letras A e B, parte integrante desse voto, que é as benfeitorias privadas não qualificadas para o programa à época, perindo os princípios da administração pública e a emitir notas para outro município, no caso lá de Mato Grosso. Abrir processo autônomo para quantificar as benfeitorias realizadas nas propriedades e verificar se as mesmas estavam qualificadas para o programa quando receberam tais benefícios e ainda quantificar quantos municípios em que foram prestados serviços deixaram de arrecadar os impostos, aplicar a multa prevista no artigo 89, ciso 2, da lei complementar 38, ao senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretário da época, no valor de 3.470, tendo em vista as graves infringências normas legais e regulamento concernente às matérias noticiadas das letras A e B e parte integrante desse voto, determinar o atual secretário da CEDEM que nos contratos futuros da mesma natureza observe quanto aos tributos devido ao município beneficiado pela execução da ação na forma prevista no artigo 6, parágrafo 2, da lei complementar federal 116, 2003, da ciência ao senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretária época da Secretaria de Estado e do Desenvolvimento Florestal, da indústria do comércio dos serviços sustentáveis para tomar conhecimento dessa decisão, da ciência ao governador do Estado e da Assembleia Legislativa do Estado do Agro para tomar conhecimento dessa decisão e após a sua formalidade de Chile, caminhos altos ao arquivo. É o voto, senhor presidente. Em votação com a palavra do conselheiro José Augusto. Põe o voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiros. Silenciou, acompanho o voto, apenas a multa para 14.280, porque não houve nem o pedido de devolução, porque por sorte do gestor, em seguida vem uma regra que permitiu fazer essas atividades, mas ele usava do jeito que bem entendia e, além do mais, ele nem se defendeu, o processo está revelado. Então, acompanha aí entre o voto da nobre relatora, mas a multa em 14.280. É como voto, senhora senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. A conselheira falou 3.470 ou 570? 3.570. Você falou 470, 570, não foi? É, 570. Acompanha a relatora, conselheira do Cineia. Com a relatora. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, senhora senhora. Por maioria nos termos do voto da conselheira relatora. tem sido em parte o conselheiro Malheira. Passamos para o processo 20.543. Permanece com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo. Pois não, nobre conselheira. Passamos para o processo 23.738. Com a palavra a conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Sousa. Obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador. Trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelos senhores Sérgio Roberto Gomes de Sousa, superintendente do Serviço Social de Saúde do Acre Pro Saúde, Marivan Lima, nobre diretor administrativo e Oswaldo de Sousa Leal Júnior, secretário de Estado de Saúde, dirigentes à época, em face da decisão contida no Acordo número 10.108 de 2016 deste plenário, exarada nos autos do processo TCA, que é o número 16.970 de 2013, que trata da prestação de contas do Pro Saúde, exercício de 2010. A referida prestação foi julgada na sessão ordinária deste plenário de número 1.266 do dia 8 de dezembro de 2016, onde foi decidida a unanimidade pela, primeiro, irregularidade das contas em virtude do seguinte, letra A, despesa irregular na contratação de pessoal do Pro Saúde com pagamento a maior no valor de R$ 3.421.422,00, quando comparado às remunerações pagas pela Secretaria de Saúde. B, realização de despesas sem previsão legal e sem prestação de contas referente à taxa administrativa no valor de R$ 2.426.422,15,00, C, contratação de serviços de contabilidade, recursos humanos e gestão da folha de pagamento através de convite no valor total de R$ 545.654,55,00, R$ 2.426,00, pela condenação do senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza, do senhor Marivan Lima Nobre e do senhor Oswaldo de Souza Léo Júnior, de forma solidária à devolução das despesas indevidas sem previsão legal e sem prestação de contas referente às despesas realizadas com pagamento de salários a maior do que os comparados com os da Secretaria Estadual de Saúde, no valor de R$ 3.421.422,00 e a título de taxa de administração no valor de R$ 2.426.422,15,00. 3, pela aplicação de multa aos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza, Marivan Lima Nobre e Oswaldo de Souza Léo Júnior, de 10% do valor a ser devolvido. 4, pela aplicação de multa ao senhor Sérgio Roberto Gomes de Souza no valor de R$ 14.280,00,00, prevista no artigo 89, incisos 1, 2 e 3, da Lei Complementar Estadual número 38, de 93, em face dos itens apontados no item 1. 5, pela aplicação de multa ao senhor Marivano e Manobre no valor de R$ 14.280,00, também prevista no artigo 89, incisos 1, 2 e 3, da Lei Complementar Estadual 38,00, em face da contratação de prestação de serviços sem licitação em face dos itens apontados no item 1. 6, pelo envio de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar. 7, pela juntada de cópia desta decisão à prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde de Saúde do exercício de 2010, 8, a DARVO para que inclua as despesas envolvendo o componente mão de obra do Pró-Saúde no cálculo do limite da despesa com o pessoal previsto na LRF e 9, pelo arquivamento dos autos. Os gestores Sérgio Roberto Gomes de Souza e Marivano e Manobre foram devidamente notificados do acordo acima citado por meio do Diário Eletrônico de Contas nº 625 de 8 de maio de 2017 e o senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior foi notificado através do Diário Eletrônico de Contas nº 627 de 10 de maio de 2017 conforme se depreendem das informações contidas as folhas 50 e 51 do processo em análise emitidas pela Secretaria das Sessões. Insatisfeitos com o teor do referido acordo protocolizaram tempestivamente o presente recurso de reconsideração no dia 8 de maio de 2017. Em suas razões dos documentos de folhas de 2 a 47 dos presentes atos os recorrentes alegaram em síntese primeiro que a condenação proferida no acordo nº 10.108 a devolução de 3 milhões R$ 421.422 de forma solidária aos responsáveis tendo em vista a realização de despesas indevidas e sem previsão legal pelo pagamento de salários a maior que os praticados pela Secretaria de Estado de Saúde não prospera uma vez que o método adotado pela área técnica deste Tribunal de Contas na apuração dos valores considerou apenas os vencimentos básicos dos profissionais contratados pela Secretaria e não o total de suas remunerações conforme consta as folhas 557 volume 3 pondero também em seus fundamentos que a definição dos valores que compõem a remuneração dos profissionais do ProSaúde mesmo não sendo obrigado por lei se deu com base na legislação que disciplina a carreira dos profissionais da área de saúde do governo do Estado leis complementares 84 de 2000 e 2.270 de 2010 segundo que no tocante a cobrança de taxa de administração por parte do ProSaúde no valor de 2.426.422 reais e 15 centavos esta corte de contas ignorou as normas de regulamentação da entidade que fora criada justamente para dar a devida e imprecidível atenção ao sistema de prestação de serviços de saúde e da prestação de seus serviços finalísticos por óbvio havia cobrança de contrapartida necessária à manutenção de suas atividades administrativas internas argumentam também que o item taxa de administração é matéria que se mostra controversa ante a infinidade de interpretações que lhe é concedida porém não se trata de inovação mas sim de um recurso que funciona como remuneração da prestação de serviços tal como não poderia deixar de ser haja vista que a sua atividade em que pese sem fins lucrativos é de natureza privada e não depende da subvenção do governo do estado do Acre contratante dos serviços ofertados pela para estatal 3 que notadamente quanto ao item 1c do aresto recorrido contratação de serviços de contabilidade recursos humanos e gestão da folha de pagamento através de convite no valor de 545.654 reais e 55 centavos a entidade adotou no âmbito de sua gestão um regulamento de compras e licitações próprio diverso em alguns aspectos da legislação geral porém utilizando princípios basilares do direito administrativo quais sejam em pessoalidade moralidade e economicidade menciono também sobre esta matéria que a própria lei de criação da entidade possibilitou diante de sua natureza jurídica a adoção de um regime próprio desde que devidamente subordinado ao regime geral instituído pela lei federal número 8.666 de 1993 porém com as peculiaridades inerentes ao atendimento dos interesses da par estatal de direito privado destacam que o próprio tribunal de contas da união já reconheceu a desnecessidade das par estatais seguirem qualquer regulamento de licitação devendo tão somente respeitar os princípios relativos às compras públicas constante do artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal haja visto ostentar capacidade tributária ativa 4. Diante dos fundamentos exposados apelos recorrentes pelo conhecimento do presente recurso bem como seu provimento no sentido de afastar as condenações impostas no acordo número 10.108 sanando as pendências ideológicas e documentais acerca da prestação de conta do serviço social da saúde do agro pro saúde relativa ao exercício 2010 como também a aplicação de penalidades a devolução de valores ao erário e a aplicação de multas recorrentes após análise das justificativas e documentos trazidos aos autos a terceira inspetoria emitiu relatório técnico de folha 58 71 sugerindo conhecimento do recurso no mérito opina pelo acolhimento parcial das alegações inerentes aos pontos recorridos notadamente quanto ao método utilizado pela equipe técnica na apuração das divergências apontadas entre os valores das remunerações pagas aos profissionais médicos do pró-saúde e os que compõem o quadro de profissionais da SESAC assim levando em conta não só a remuneração básica mas o adicional de titulação incentivo à urgência e emergência e outras especificidades previstas nas leis complementares estaduais número 84 de 2000 e 2270 de 2010 elaborou novo levantamento comparativo consta da tabela 1 comparativo da remuneração paga pelo pró-saúde e secretaria de estado no âmbito do contrato de gestão número 369 de 2009 exercício 2010 como se observa as folhas 64 do processo em exame chegando ao montante de 1 milhão 816 646 reais pagos indevidamente desse modo entendeu necessária a revisão dos valores constantes nos itens 1A e 2 do acordo reclamado mantendo-se os demais uma vez que as razões justificativas assim como os documentos acostados pelos recorrentes não foram suficientes para saná-los o ministério público de conta manifestou-se as folhas 76 e 78 dos autos em pronunciamento da lágrima do seu indústrio procurador João Isílio de Melo Neto é o relatório excelência a palavra nobre procurador trata-se de recurso de reconsideração interposto conjuntamente pelos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza e ex-superintendente do pró-saúde Mário Ivan Lima Nobre diretor administrativo também da entidade da época e Osvaldo de Souza Leal Júnior secretário de Saúde do Estado à época em face do Acordo 10.108 exarado no processo 16.970 cujo objeto foi a prestação de contas da entidade relativa a 2010 citado o aresto digo o plenário desta cor se deliberou pela irregularidade das contas de gestão e pela devolução de forma subsidiária pelos responsáveis de 3.421.422 reais despendida com pagamento pessoal na área médica do pró-saúde cujos valores mostraram-se superiores às remunerações profissionais correlatos vinculados à SESACRE e da mesma forma do montante de 2.426.422 reais de 15 centavos relativos às despesas sem previsão legal e sem prestação de contas e mais multa acessória correspondente aos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza e Marivan Lima Nobre também foi aplicada multa sanção por graves infringências às normas legais constando no rodo de irregularidades a contratação de serviços de contabilidade através de modalidade indevida de licitação inicialmente os recorrentes questionam o método adotado pela área técnica para fazer as comparações das remunerações dos profissionais médicos do pró-saúde e SESACRE alegando que foram considerados apenas os vencimentos básicos destes últimos subestimando os valores e ocasionando as divergências fundamentam suas razões na legislação que disciplina a carreira dos profissionais do Estado de saúde do Estado digo demonstrando a real composição de suas remunerações junto a SESACRE e comparando-as aos valores recebidos pelos mesmos no âmbito do contrato de gestão 369 celebrado com o Estado afirmando ainda que mesmo sem obrigação legal o pró-saúde definiu os salários dos médicos de seu quadro com base na remuneração praticada pelo serviço público especificamente pelo governo do Estado a análise técnica registra que o presente recurso é tempestivo e advém de parte legítima ou de partes legítimas quanto ao mérito considerou pertinentes as ponderações dos gestores acerca da inadequação do método comparativo utilizado para a divergência salarial e assim com base nas leis complementares estaduais de 84 e 2.270 e tabelas salariais vistas do processo 16.971 a terceira e terceira procedeu a nova comparação remuneratória dos médicos da SESAC de pró-saúde naquele exercício concluindo que os valores pagos a maior alcançaram nesta feita 1 milhão digo 816.646 reais quanto aos demais itens a análise rechaçou os argumentos trazidos pelos gestores concluindo pela revisão dos valores constantes nos itens 1 letra A e 2 do acordo recorrido onde constam as descrições das irregularidades alusivas às diferenças remuneratórias e respectiva devolução dos valores pagos indevidamente mantendo-se os demais termos do aresto recorrido por ausência de fatos novos capazes de desconstituí-los a peça preenche os requisitos de admissibilidade contidos no artigo 68 da lei orgânica da corte quanto ao mérito verifica-se que a maior parte das razões recursosais apresentadas não foi apta a mudar o entendimento do acordo em 10.108 ratificando-se as irregularidades registradas na prestação de contas de origem contudo com a necessária redução do valor do dano apurado em despesa irregular na contratação de pessoal do pró-saúde ante o exposto o procurador João Isidro opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo para no mérito lhe seja dado parcial provimento no sentido que sejam alterados os valores dos itens 1 letra A e 2 concernentes as diferenças apuradas na remuneração dos profissionais médicos do pró-saúde e SESAC fazendo constar o montante apurado nestes autos pela área técnica do tribunal realizada com base na legislação pertinente à matéria mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida ao parecer com a palavra nobre relator obrigado senhor presidente no caso em exame os gestores já qualificados no processo recorre da decisão do plenário desta cor de contas arado nos atos do processo nº 16 970 de 2013 prestação de conta do pró-saúde exercício 2010 onde foi decidida a unanimidade pela irregularidade das contas de gestão da entidade bem como da coordenação dos responsáveis a devolução de forma solidária de valores ao horário sem prejuízo da aplicação de multa acessória entretanto pelas análises procedidas infere-se que dos argumentos apresentados pelos recorrentes apenas houve ponderação da área técnica no sentido de que foi inadequada a metodologia adotada na apuração das divergências entre as remunerações pagas aos servidores do pró-saúde em relação aos valores praticados pela secretaria de saúde considerando cabível a revisão do montante estabelecido nos itens 1A e 2 do acordo em questão assim diante de todo exposto proponho que este tribunal primeiro conheça o presente pedido de reconsideração por ser próprio tempestivo para numérito de provimento parcial no sentido de alterar o valor constante dos itens 1A e 2 do acordo número 10.108 2016 deste plenário de 3.421.422 reais para 1.816.646 reais com base no levantamento de folha 64 dos autos mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida 2.2 determine a notificação do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior atual secretário de saúde e gestor do serviço social de saúde do agro pró-saúde e dos senhores Sérgio Roberto Gomes de Souza superintendente Marivão e Manobre diretor administrativo e Oswaldo de Souza Leal Júnior secretário de Estado de Saúde à época para tomarem conhecimento do teor desta decisão e 3.4 que após a formalidade de estilo determine o arquivamento dos autos é assim que proponho senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro foi o voto conselheiro Antônio Jorge Malheira excelência eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora apenas no final do voto foi alterado o item 1 mencionado o item 2 o item 2 é o da multa de 10% que ficou agora sendo calculado em cima de 1 milhão 816 o item 2 era a devolução o item 1 é o da devolução o item 1 é o da irregularidade que determina a irregularidade e aí na letra ele diz qual é o valor da divergência 3 milhões então se corrige o valor da divergência e no item 2 pede a devolução aí por isso que corrige o item 1 a e o 2 é o mesmo valor acompanhe na íntegra que a multa já está embutida lá na devolução isso a multa permanece conselheiro antônio cristóvão uma relatora conselheira do cineia uma relatora senhor presidente conselheira nalu goveia você vê eu só queria aqui colocar que é um valor muito alto você vê a diferença que ele conseguiu sanar você tinha um pedido pela nossa equipe de 3 milhões aí quer dizer foi do plano de carreira mas quando a equipe técnica for fazer análise ela tem que pegar a tabela direitinho porque se viu o valor do salário mas o salário que foi visto não era aquele salário era um outro então você vê que aí é é quando for tiver fazendo análise de salário tem que pegar a lei direito tem que pegar inclusive os aumentos que tiveram em cima daquela lei porque senão fica a gente fica muito fragilizado na análise voto com a relatora é eu não vou me dar nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 24.137 obrigado seu presidente trato o presente processo de pedido de revisão interposto tempestivamente pela senhora Meire Maria Sérgio Menezes Silva presidente da Câmara Municipal de Jordão em face da decisão contida no acordo número 1205 de 2017 exarada nos autos do processo número 23.531 o processo era para apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução TCEAC número 87 que foi julgado na sessão ordinária da primeira Câmara número 51 dia 12 de julho de 2017 no referido acordo a primeira Câmara desta corte decidiu a unanimidade pela aplicação de multa a senhora Meire Maria Sérgio Menezes Silva presidente da Câmara Municipal de Jordão no valor de 3.570 reais nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 combinado com o artigo 19 da resolução TCEAC número 87 de 2013 em face do envio intempestivo dos dados contábeis financeiros orçamentários e patrimoniais relativos ao sexto bimestre de 2016 da Câmara Municipal de Jordão A recorrente foi notificada do acordo acima transcrito por meio do Diário Eletrônico de Contas número 705 de 29 de agosto de 2017 insatisfeita com o TO protocolizou tempestivamente o presente pedido de revisão em 15 de setembro de 2017 conforme se depreende das informações a folha 8 emitida pela Secretaria das Seções no pedido a autora requereu a não aplicação da multa justificando que a gestão teria enfrentado dificuldades e problemas técnicos durante a geração das remessas e que em janeiro de 2017 havia solicitado prorrogação de prazo para envio das informações contábeis e financeiras referente ao sexto bimestre de 2016 daquele poder a análise técnica da segunda inspetoria as folhas 12 e 14 se manifestou preliminamente pelo conhecimento do pedido interposto por ser próprio e tempestível e no mérito negado de provimento mantendo em toto a decisão proferida no acordo número 1205 o Ministério Público de Contas se manifestou por meio de sem dúvidas procurador João Zedmelo Neto às folhas 19 e 20 é o relatório excelência mas ela não tinha dado a conclusão já deixa com a palavra o nobre procurador para o seu pronunciamento obrigado excelência trata-se de pedido de revisão da lava da senhora da senhora Meire Maria Sérgio Menezes Silva presidente da Câmara de Jordão em face de o acórdão 1205 da Câmara tê-la condenado a pagar multa sanção de 3570 em razão do envio intempestivo a este tribunal os dados contábeis financeiros orçamentários patrimoniais da Câmara de Jordão relativos ao sexto trimestre de 2016 confusão dos autos verifica-se que o expediente de folha 3,4 foi protocolado a título de defesa através do qual a requerente reconhece a intempestividade do envio da matéria mas argui como razões de mérito aspas dificuldades encontradas no início de sua gestão problemas técnicos na geração das remessas para envio da referida prestação de contas e força maior sem no entanto esclarecer quais as dificuldades e problemas a que se refere ou juntar qualquer documento que servisse para aprovar as suas alegações em razão da intempestividade do expediente este foi autuado como pedido de revisão regularmente instruído sobrevive o relatório de folhas 12 a 14 sugerindo o não provimento do pedido observa-se que a autora protocolou defesa de forma intempestiva o fato que ensejaria o seu não conhecimento a teor do item primeiro do artigo 161 do regimento interno do tribunal apesar disso o material foi autuado como pedido de revisão embora o mesmo não se enquadre em nenhuma das hipóteses do artigo 70 da lei complementar 38 e aqui o colega descreve o artigo 70 em verdade da leitura atenta da exordial verifica-se que a autora se limitou a argüe dificuldades e problemas de forma genérica sem qualquer conteúdo probatório desse modo procurador João Isidro pugna preliminarmente pelo não conhecimento da presente revisão quando se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 70 da lei complementar 38 e não sendo esse o entendimento opina quanto ao mérito pelo não provimento do pedido ante a ausência de argumentos ou provas capazes de alterarem a decisão recorrida é o parecer uma palavra nobre relatora obrigado senhor presidente assim considerando que o pedido em causa não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado e considerando que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos propõe que este tribunal conheça o presente pedido de revisão por seu próprio tempestivo negando-lhe provimento mantendo-lhe em tota a decisão proferida no acordo número 1205 2017 da primeira câmara deste tribunal que aplicou multa a senhora Meire Maria Sérgio Menezes Silva presidente da Câmara Municipal de Jordão no valor de R$ 3.570 nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 combinado com o artigo 19 da resolução TCA número 87 de 2013 em face do envio intempestivo dos dados contábeis financeiros orçamentários e patrimoniais relativo ao sexto bimestre de 2016 da Câmara Municipal de Jordão determine a notificação da senhora Meire Maria Sérgio Menezes Silva para tomar conhecimento do teor desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é a minha proposta de voto em votação com a palavra do conselheiro José Augusto aqui a proposta de voto da relatora foi não conselheiro da mesma forma excelência acompanha o mesmo entendimento mesmo entendimento também senhor presidente aqui a proposta de voto da relatora conselheira do Cineia mesmo entendimento senhor presidente conselheira Nalu Gouveia relatora senhor presidente na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora senhor presidente nos termos do artigo 84 parágrafo 3º do regimento interno eu coloco aqui para julgamento processo administrativo que cria assessoria militar do tribunal de contas do estado do Acre corinão conselheira passe a relatar trata-se de proposta de projeto de lei apresentada pela presidência desta corte que cria assessoria militar do tribunal de contas do estado do Acre e da outras providências encaminhada comunicação interna circular aos membros do tribunal de contas do estado do Acre não houve manifestação acerca da concordância ou não com os termos da proposta apresentada ministério de contas por meio do seu procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira pronunciou-se a folha 12 não se opondo a iniciativa administrativa da corte pela adoção a título de anteprojeto de lei é o parecido voltamos a palavra nobre relator analisando a proposta verifique se o objeto é pertinente e atualizará a estrutura administrativa desta corte com o órgão vocacionado a organizar definir e executar os serviços de segurança do tribunal bem assim de policiamento extensivo e reservado de interesse desta corte em articulação com autoridades federais e estaduais suposto considerando que a implementação da norma em exame após as adequações necessárias constante no anexo único deste voto atende as necessidades deste tribunal de contas voto pela aprovação da proposta de projeto de lei que dispõe sobre a criação da assessoria militar desta corte após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro José Augusto na íntegra com a relatora excelência a previsão desde a primeira lei faltava uma iniciativa para a implantação isso é urgente conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência também inclusive eu vi a pronúncia do doutor Parque também nessa minha linha eu acompanho conselheiro acompanha a relatora conselheira Ana Lugovia eu voto contra senhor presidente eu voto contra contra conselheira Maria de Jesus com a relatora por maioria nos termos do voto da conselheira relatora não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra nobre procurador Maricel obrigado excelência só para estar claro eu vim aqui substituindo o colega que teve um compromisso médico mas tomara que esteja muito bem um bom dia aos presentes da sessão e nada mais comunicar obrigado nobre procurador com a palavra o conselheiro José Augusto as boas-vindas ao nobre procurador Maricel sempre um prazer revê-lo o nosso plenário e eu demais um bom fim de semana excelência obrigado conselheiro Antônio José Malheiro minha forma excelência cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro mesmo sentido também senhor presidente cumprimentar todo dar boas-vindas nobre procurador Maricel sempre bem elegante seja bem-vindo conselheira do Cineia bom dia a todos doutor Mário que sempre é um prazer tê-lo conosco conselheira Nalu Gouveia cumprimentar também a todos um bom final de semana obrigado conselheira Maria de Jesus também da mesma forma seu presidente cumprimento a todos os presentes agradeço a todos que colaboraram na realização desta sessão desejar um bom final de semana a todos da mesma forma nós desejamos a todos um bom fim de semana e agradecer a participação dos os colegas funcionários da casa e também cumprimentar o nosso procurador Mário Sérgio encerrada a votação convocamos outra sessão para a Diora Regimental Mário Sérgio Mário Sérgio Mário Sérgio